Suspensão para alguns minutos para a gente arrumar aqui o começo da audiência. Agradeço a todos que estão presencialmente aqui, bem como quem está online, e serão apenas questões de 5 a 10 minutos para poder fechar aqui, os convidados ainda estão chegando, para a gente poder fazer a ordem certinho. Agradeço a paciência. E pode suspender. Da sua subscrição, esta reunião se destina a apreciar matéria constante na pauta e receber, discutir, votar proposições da comissão, debater regime de tributação dos combustíveis em Minas Gerais e os valores que compõem atualmente a base de cálculo do ICMS nessas operações. Passa a primeira fase, a terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. Pois bem, senhores, os preços dos combustíveis têm gerado muitas discussões, muitas questões a gente vê até no âmbito nacional, o presidente do Brasil comentando a respeito do problema do ICMS, os governadores colocando que é um problema nacional, a gente sabe que a inflação subiu muito nos últimos tempos, principalmente pela questão da alta liquidez derramada nos mercados, que consequentemente também gera uma alta do dólar, e esse mercado internacional também faz com que a pressão do dólar também influencie nos combustíveis. Então, essa audiência tem por finalidade realmente debater todas essas questões que estão ligadas, tanto na parte de mensurar, como que o preço médio final ao consumidor chega-se, como que ele é composto, dentre tantos outros tributos, tanta questão de mercado. E aqui a gente chamou várias pessoas, várias autoridades, que compõem toda essa rede de distribuição, de pessoas que estão na área de consultoria, de pessoas que estão na área comercial, enfim, justamente a poder levantar o maior número possível de informações, e com a informação fica mais fácil saber o que podemos fazer, aparecer sugestões, bem como também melhorar a fiscalização por parte dos cidadãos. Assim, eu vou poupar de ler nome por nome, mas eu vou começar chamando as pessoas, e no final da audiência eu também vou compor aqui quem esteve presente, para poder dar o prestígio de estar acompanhando a nossa audiência. Para a mesa, eu gostaria de chamar as pessoas que estão aqui presentes, no caso, eu não posso chamar todos, apesar de ter espaços vazios, a gente tem que deixar aqui também para os deputados deputados que, porventura, possam vir a compor a mesa. Sendo assim, eu gostaria de chamar o senhor Carlos Eduardo Mendes Guimarães, Júnior, presidente do Minas Petro, para poder compor a mesa aqui com a gente. Por favor, fique à vontade. O senhor Arthur Vila Mil, também do Minas Petro, advogado do Minas Petro, seja bem-vindo. E também o senhor Evelson Sigueira Brago, representante da FEComércio Minas Gerais, vice-presidente. Seja bem-vindo, senhor Evelson. Iremos começar a fala com o senhor Luiz Cláudio, a quem aqui eu agradeço estar sempre presente em nossas discussões, visto que uma das principais bandeiras nossas é o corte de impostos, porém a gente entende perfeitamente que o Estado de Minas Gerais está numa situação bem crítica, então a gente acaba segurando esse ímpeto de entrar com projetos, de estar atingindo diretamente a arrecadação do governo, mas bem como a gente também tem uma necessidade de estar conversando, entendendo um pouco mais, vendo o que é possível. muitas vezes a gente tem uma iniciativa, uma proatividade em tentar pelo menos segurar o crescimento da arrecadação, para que os impostos sejam proporcionalmente menores. E dentro disso, Luiz Cláudio sempre muito... é muito educadamente, muito gentil, sempre acompanha aqui nossas discussões, e com isso a gente sempre pode, né, sempre trocar essa troca de informações aí, que está de um lado, eu estou de outro, no cabo de guerra aqui, mas sempre com muita lealdade, e sempre com muita foco no que é a verdade, e procurar o melhor por Minas Gerais. Então, dito isso, gostaria que o senhor tecesse as suas palavras, senhor Luiz Cláudio, fique à vontade. E gostaria aqui, antes, só de registrar a presença do deputado Elismar Prado, que é aqui da Comissão Consumidor, e sempre presente com a gente. Luiz Cláudio, pode ficar à vontade. Desculpe, Luiz Cláudio, parece que você está com um problema... Ah, agora eu acho que veio. Tá. Está me ouvindo bem? Perfeitamente. Ah, perfeito. Bom, eu queria agradecer aqui a oportunidade, cumprimentar o senhor, e em nome do senhor cumprimentar todos os deputados, aí membros da Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte. Queria também cumprimentar todas as pessoas que vão participar comigo aqui dessa discussão, vão apresentar aqui os seus pontos de vista. E eu gostaria, deputado, se o senhor puder liberar, para eu poder fazer uma pequena apresentação, para orientar aqui as nossas discussões. Claro, a apresentação já está de posse aqui da nossa equipe, ou o senhor ainda vai encaminhar? Olha, eu até encaminhei em uma, só que eu fiz uma mudança em um slide. Se eu pudesse publicar a minha... Pode ser. Se não, eu posso... Só um minutinho, porque a equipe técnica precisa me dar o apoio aqui nessa questão, para eu não saber como funciona. Não tem como compartilhar a tela do senhor, mas aqui... Não, então, maravilha, eu faço a correção. Ótimo. Eu faço a correção. Já está aqui. Então, podemos começar. Próximo slide, por favor. Antes de tudo, eu gostaria de começar, deputado, estressando a importância desse segmento para a arrecadação tributária do Estado de Minas Gerais. Que, em todos os estados, a tributação dos combustíveis é fundamental. Aqui eu trago a arrecadação fechada de 2020, aberta em vários segmentos, né? E o senhor pode observar que os combustíveis têm um destaque enorme entre os segmentos que compõem a arrecadação tributária do Estado de Minas Gerais. Nós temos aí um valor próximo de 20%, seguido por comércio, que é muito, como o senhor imagina, distribuído, e concentrado em energia e telecomunicações. Então, assim, é o que nós chamamos das blue chips, que elas são prevalentes em termos de arrecadação em todos os estados, não só em Minas Gerais, mas em todo o Brasil. Em seguida, ainda trazendo a importância do segmento para arrecadação tributária, eu mostro aqui no gráfico da esquerda como ocorreu a evolução da participação desse segmento combustíveis na receita total do Estado. Nós podemos observar que está ali próximo de 20%, ou seja, ela é e sempre foi muito relevante, prioritária para a tributação do Estado de Minas Gerais. Nesse gráfico de pizza à direita, eu faço uma pequena desconstrução do segmento combustíveis aberto pelo tipo de combustível. E aí, claro, nós temos aí uma preponderância da gasolina, seguida pelo diesel. Se nós pegarmos tanto o diesel 500 quanto o S10, nós temos aí cerca de 36%. E, em terceiro lugar, o etanol. A informação que eu gostaria de corrigir, deputado, é exatamente essa frase aqui sobre a arrecadação, que está errada aqui. Aqui eu considerei só a arrecadação das distribuidoras, mas, na realidade, a tributação de combustíveis mensal aqui no Estado de Minas Gerais é da ordem de 900 milhões de reais. Até agosto de 2021, nós tivemos algo próximo de 8,4 bilhões de reais e tendendo a finalizar o ano de 2021 com uma arrecadação do segmento de combustíveis acima de 10 bilhões de reais. Então, essa era a estatística que eu gostaria de ter corrigido. Mas ficou perfeito. O próximo slide, por favor. Aqui eu mostro um mapa da quantidade de participantes nesse mercado. Nós temos aqui nessa tabela da esquerda a quantidade em Minas Gerais dos diversos players aqui do segmento de distribuição de combustíveis e, claro, o maior número, que é 5.149, se reflete, quer dizer, não está tratando de GLP, mas dos combustíveis líquidos, se refere aos postos. Nós temos mais de 5 mil postos de varejistas de combustíveis para veículos automotores aqui no estado de Minas Gerais. Isso significa que são os negócios, os fornecedores do combustível para os consumidores na ponta. Aqui na tabela da direita, eu dou uma ideia do consumo, da quantidade de combustível consumido dentro do estado. Aqui nós temos valores mensais, então, por exemplo, etanol, são 228 milhões de litros mensais consumidos. Gasolina, 269 milhões de litros mensais consumidos. Isso dá uma ideia do consumo do estado de Minas Gerais, que está somente abaixo de São Paulo em termos do consumo de combustível. É o próximo, por favor. Aqui eu trago um mapa da arrecadação de ICMS do setor de combustíveis por estado. É que, negritado, nós temos o estado de Minas Gerais e eu abro por arrecadação em óleo diesel, ICMS óleo diesel, ICMS gasolina e etanol hidratado. Eu vou, sem entrar no detalhe, eu vou tratar diretamente do valor total do ICMS recolhido do segmento de combustíveis e nós podemos observar que em 2020, fechado, nós tivemos mais de 9 bilhões de reais arrecadados desse segmento no estado de Minas Gerais. Claro que nós temos aqui São Paulo, onde ocorre o maior consumo e portanto a maior arrecadação 16 bilhões de reais seguido aqui pelo estado de Minas, depois pelo Rio Grande do Sul e Paraná 5 bilhões e 500 e por aí vai. Mas nós temos no Brasil uma arrecadação total da ordem de 81, 82 bilhões de reais desse segmento. E isso perfaz de uma maneira média cerca de 20, 22% de toda a arrecadação tributária de ICMS nacional. Para vocês terem uma ideia da importância desse segmento na receita dos estados e portanto no equilíbrio fiscal dos entes subnacionais. O próximo, por favor. Eu gostaria aqui de começar uma outra um outro capítulo aqui na minha apresentação que é que é tratada a substituição tributária. A substituição tributária foi uma opção de todos os estados do país para simplificar a arrecadação a fiscalização dos combustíveis e essa simplificação não ocorre somente para o Wentes somente para o Estado mas também para todos que estão na cadeia porque ela pressupõe que a tributação ocorre de maneira antecedente claro no início da cadeia. Nós vamos ver mais à frente as características para gasolina e diesel e para etanol mas a substituição tributária ela pressupõe uma concentração de todo o recolhimento num número bem menor de contribuintes dos responsáveis pelo recolhimento do tributo porque de outra maneira nós teríamos como eu comentei no slide anterior nós teríamos que fazer essa arrecadação em 5 mil postos de combustível isso faria com que fosse complexo para o Fisco fiscalizar e também para todos que tivessem que fazer esse recolhimento em toda a cadeia até o varejista final o posto de gasolina então ela representa uma simplificação para o Fisco e para o contribuinte aqui de maneira resumida nós temos quais participantes do mercado temos uma refinaria duas bases de distribuição 70 distribuidores de fato 20 TRRs mais de 5 mil postos revendedores e bom é claro que todo mundo tem a verdadeira noção mais de 20 mil revendas de GLP o GLP tem uma uma presença como combustível fundamental para o aquecimento para a cozinha etc então a gente realmente vê uma distribuição incrível dentro do território acima dos postos revendedores de combustíveis líquidos o próximo por favor a substituição tributária aqui em Minas ela ela e para o óleo diesel e para o GLP ela 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 resume em três contribuintes né em três CNPJ que recolhem efetivamente o tributo o que ocorreria de outra maneira em mais de 25 mil CNPJs em 25 mil contribuintes isso dá uma ideia do grau de simplificação que traz para todo o segmento em relação ao ao etanol né teríamos é é 70 contribuintes ao invés de mais de 5 mil é se eu não me engano é Minas Gerais tem hoje 28 usinas supra-alcooleiras né é e isso dá uma ideia aí da simplificação que isso traz para para a fiscalização o próximo por favor esse slide eu ia tirar porque ele está fora de ordem então eu peço para ir para o próximo por favor aqui eu trago uma um diagrama que ilustra exatamente a substituição tributária nós temos aqui no caso da gasolina do diesel temos a refinaria como o substituto tributário né ela que faz o recolhimento do ICMS de toda a cadeia e né e ela recolhe em nome de quem das distribuidoras do do e dos postos que efetivamente são os substituídos é próximo por favor esse essa substituição tributária é opa é essa substituição tributária ela ela se refere a operação da refinaria dos distribuidores e do posto revendedor e ela calcula numa única vez senhores é baseado numa base de cálculo que nós vamos entrar mais à frente o que ela significa o PMPF preço médio ponderado calcula numa única vez com alíquota baseada nessa base de cálculo de preço médio ponderada o valor a ser recolhido o valor que tem que ser recolhido aos cofres públicos por conta de toda essa comercialização o etanol ele tem uma pequena diferença porque as distribuidoras e não a refinaria são o efetivo substituto porque a mistura com a gasolina ocorre nas distribuidoras e não nas refinarias então nós temos aqui o substituto a substituição que ocorre na distribuidora e ela e o substituído são os postos né e então nós não temos aí a presença da refinaria claro né e aqui nós temos de novo a mesma metodologia de uma alíquota que incide sobre uma base de cálculo que é o PMPF próximo por favor qual é a origem da substituição tributária ela é uma é uma é uma figura que existe na nossa constituição né que foi criada com uma finalidade de significação tributária não só da fiscalização mas também é para diminuir a a a quantidade de 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 participantes né daquele segmento que deveriam recolher o tributo essa substituição tributária é um fenômeno que ocorre para diversos segmentos né que cada estado opta por né é criar essa esse mecanismo para 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 simplificar a sua arrecadação no caso dos combustíveis é um fenômeno nacional né de um mecanismo constitucional é nacionalmente nós temos uma uma um convênio com fast né que é que definiu a metodologia que eu já cometei anteriormente que é uma base de cálculo baseada no preço médio ponderado ao consumidor final então o que fala esse convênio fala que com uma frequência ou de 15 em 15 dias ou de em 30 em 30 dias cada ente irá fazer uma pesquisa exatamente do preço final preço de bomba desses combustíveis e essa será a a base que irá incidir no próximo período a base que será utilizada para que a alíquota do seu do seu estado do seu ente ela incida no próximo período tá e isso ocorre de maneira há anos né e com grande sucesso em termos de transparência aqui no estado de minas gerais nós temos aí há muito tempo nós temos a utilização de uma de uma frequência mensal né em que nós utilizamos como base a nota atualmente né porque existe essa informação os preços da nota fiscal do consumidor e é uma pesquisa que abrange mais de 4.100 postos atualmente tendendo a aumentar a atingir 100% dos postos varejistas na medida que todos utilizem a emissão da nota fiscal do consumidor é importante comentar que esses 5.000 postos estão distribuídos em 810 municípios mineiros e abrangem todas as regiões do estado de minas gerais é o próximo por favor aqui eu comentei já né a questão do convênio nacional do confaz é e mg é segue essa normatização que tem o efeito de uma lei complementar que regula é todas as matérias é relacionadas a tributação dos combustíveis ou seja minas gerais não se comporta de maneira diferente dos outros 27 estados e distrito federal tá isso é importante por né todos vão entender nós não temos refinarias em todos os estados nós não temos o mesmo esquema de distribuição em todos os estados não temos os mesmos postos a mesmo consumo então é necessário para que não haja diferenças regionais é baseada em tributação em qualquer outra questão estatal é que diferencie para o consumidor a a a metodologia e a forma de tributação que ele vai enfrentar então essa homogeneização ela vem através da ST constitucionalizada vem através do convênio nacional que vincula todos os estados a uma metodologia de apuração da base de cálculo que é o MPF a próxima por exemplo falando um pouco aqui só do estado de Minas Gerais não produzimos petróleo temos uma refinaria que é a Gabriel Passos Regap e ela supre senhores apenas 60% do consumo mineiro ou seja nós recebemos combustível que é consumido dentro do estado de Minas Gerais de diversos outros estados evidentemente os próximos Bahia Espírito Santo Goiás Rio de Janeiro São Paulo e cujas normas de tributação e repasse são homogêneas e todas oriundas de convênios do CONFAS isso é muito importante pelas questões de homogeneização dos critérios de tributação o próximo por favor aqui eu trago apenas para nós podemos para que nós possamos perceber um pouco da evolução do valor do PMPF para os combustíveis aqui tratados etanol gasolina e o diesel nós podemos perceber aqui que mais à frente eu vou comentar que o preço médio ponderado o PMPF ele aqui no estado de Minas Gerais ele observa uma metodologia absolutamente rígida de apuração a partir de notas fiscais do consumidor emitida pelos postos varejistas e essa metodologia essa transparência é que garante a manutenção da política de tributação aqui dentro do estado ou seja a ST ela ocorre por uma metodologia que não muda com uma alíquota que não muda em anos aqui dentro do estado de Minas Gerais e que a única variação de percepção de preço advém da avaliação de preço de quem efetivamente produz e distribui os combustíveis aí estamos falando aí da Petrobras que é o monopolista aqui no Brasil está mudando isso claro mas hoje ainda podemos dizer que a preponderância da Petrobras na produção no refino de combustíveis e essa política de preço é que efetivamente faz com que nós experimentemos essa variação de preço que nós temos enfrentado aí nas nossas vidas com o aumento internacional do valor do Brent e também das variações aí do câmbio recente que o país tem enfrentado porque a alíquota efetiva não tem mudado aqui no estado de Minas Gerais faz anos que não se muda a alíquota de nenhum combustível o próximo por favor aqui eu trago um mapa claro da distribuição das alíquotas nos estados aqui do Brasil nós podemos observar que nós temos alíquotas que variam de 25 a 34% temos aqui Santa Catarina com 25 Minas Gerais 31 Rio de Janeiro 34 Amazonas 25 25 e por aí vai aqui dá uma ideia primeiro como a alíquota ela varia de estado para estado mas sempre observando que todos todos os estados e distrito federal obedece a mesma metodologia de PMPF ou seja a mesma metodologia de definição da base de cálculo aonde essa alíquota incide próximo por favor aqui o mesmo gráfico para óleo diesel mostrando também as variações aí das alíquotas nós temos aí Rio de Janeiro com 12 Minas 15 São Paulo 13,3 DF 15 os estados do Nordeste Pernambuco 18 e por aí vai nós podemos perceber que temos variações de 12 a 25% da alíquota para o óleo diesel próximo por favor etanol variações que vão de 3,3 a 30% próximo por favor GLP variações de 12 a 18% próximo por favor chegando aqui ao final deputado eu trago aqui um diagrama que traz uma uma ideia evidentemente que isso varia de estado para estado mas de maneira média esses números foram criados pelo próprio Concefaz de como é que está distribuído o o preço final do combustível no caso aqui a gasolina para o consumidor final nós temos aí cerca de 28% do preço depende da ação da política de preços da Petrobras temos 16% que depende do CID, PIS, PASEP e COFINS 29% em média do ICMS 13% para o etanol anidro que faz parte da mistura da gasolina e 14% da distribuição e revenda então nós podemos observar aqui como em maneira média está distribuído os diversos custos que são percebidos pelo consumidor final o próximo o próximo por favor ah desculpe deputado exatamente eu tinha um slide o meu último slide que seria a conclusão que eu acabei por um engano não 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 encaminhando mas se eu permitir eu vou assim só comentar o meu último slide que seria a conclusão dessa apresentação tem as seguintes observações os estados tem mantido alíquotas estáveis para a tributação dos combustíveis através dos últimos anos a tributação dos combustíveis desse segmento ela é fundamental para o equilíbrio fiscal dos estados no momento em que o desequilíbrio fiscal é permanente nos tempos atuais não só do governo federal para o governo federal mas para os estados e para os municípios a ST a substituição tributária ela realiza a simplificação da arrecadação não só para o fisco mas também para os contribuintes que de outra maneira seria um esforço da sociedade muito maior para realizar a cobrança desse tributo a atual pressão de preços na bomba dos combustíveis advém da política de preços da Petrobras e como resultado da curva de preços do Brent e do Câmbio porque a política de preços ela definiu que o mercado interno iria acompanhar a variação de preços dessa comodidade a tributação de combustíveis ela deve ser tratada em termos nacionais não em termos locais considerando as diferenças regionais das refinarias da produção da distribuição do próprio consumo não é um item que cada estado deveria tratar individualmente e não é assim a monofasia um item que não havia tratado antes mas que faz parte das discussões no congresso é uma proposta do PLP das 11 16 de maneira alguma ela vai garantir a estabilidade de preço ao consumidor porque isso advém basicamente essa volatilidade dos preços no caso exercidos pela Petrobras uma vez que a alíquota do ICMS não variou nos últimos anos e portanto assim eu termino a minha apresentação deputado e aqui estou à disposição para qualquer outra pergunta qualquer outro esclarecimento obrigado ok senhor Luiz Cláudio nós que agradecemos muito producente sua apresentação demonstrando como Minas Gerais está dentro do que é feito em outros estados tirando o detalhe de que a tributação é a segunda maior do país mas enfim subindo a regra da substituição tributária e no meu entendimento realmente é um pouco complexa e a ser analisada da mesma forma que facilita para o Estado fazer a tributação e não ter que mexer com tantos CNPJs como o senhor bem diz seriam mais de 25 mil CNPJs que poderiam ser fiscalizados ao invés de apenas três então o que acontece é que facilita para o Estado mas a gente entende como um sistema muito nefácil para o mercado uma vez que ele traz o imposto a ser pago na compra então isso tira o caixa de quem está no comércio bem como se porventura venha haver alguma promoção alguma perda do estoque aquele imposto já foi pago aproveito aqui para registrar a presença do deputado Cleitinho Azevedo e do deputado Bruno Engler aos quais agora junto com o deputado Elismar Prado abra a possibilidade caso queiram falar agora ou para o final quer falar Bruno fique à vontade Sr. Presidente eu posso fazer perguntas ao secretário a gente vai fazer uma audiência de na verdade exposições temos vários convidados para poder expor aqui e aí no final caso o senhor queira fazer alguma pergunta a gente pode fazer isso no final não pode ser porque no caso o secretário é representante do governo de Minas eu não sei até que horas ele tem disponibilidade para estar conosco e aí eu queria ponderar algumas coisas sobre a apresentação que ele fez mas se ele for ficar até o final da audiência não tem porquê não esperar aí no caso eu teria paciência de ouvir as apresentações e demais e ao final fazer as perguntas do secretário Luiz Cláudio o senhor tem disponibilidade de ficar até o final ou como está a sua agenda tá então a gente aguarda o final que é bom que todo mundo expõe tá bom perfeitamente a gente até inclusive a exposição do Luiz Cláudio tá gente a gente deixou um tempo maior porque como ele é o que representa o Estado né vamos dizer assim ele é a contraparte aqui de todo mundo que gostaria de ver imposto diminuindo então sendo assim eu vou pedir para que os outros presidente deputado Coitinho tá chamando a atenção de você o senhor quer falar também pode ficar à vontade Coitinho você bem breve essa pauta acho que ela é importante para Minas Gerais inteira né a questão da gasolina é uma cadeia produtiva que interfere em toda sociedade mineira esse cabo de guerra de jogar a responsabilidade para o governo federal o governo federal joga a responsabilidade para o governo do Estado a gente acaba fica parecendo que a culpa é do povo não tem nada a ver com isso então a gente precisa achar um equilíbrio aqui nós como deputados estaduais a gente tem que achar uma maneira a gente sabe do impacto que isso pode causar né a questão de reduzir a líquida do ICMS mas o impacto na vida da população mineira também tá causando todo dia esse impacto também essa situação que tá de gasolina chegando a 7 reais podendo aumentar mais ainda não há quem aguenta isso não gente o empresário não aguenta o trabalhador não aguenta o pai de família não aguenta ninguém aguenta isso mais meu respeito ao governador respeito a toda a equipe do governador a gente trabalha em conjunto com ele a gente tá vendo que ele tá fazendo um excelente trabalho dentro de Minas Gerais mas essa situação do ICMS tem que ser estudada tem que ser planejada pra gente começar a reduzir porque lembrando ICMS do Estado aqui é um dos mais caros do Brasil de Minas Gerais o segundo se não me engano é isso mais caro do Brasil então alguma medida tem que ser tomada tem um projeto do Bruno aqui a gente tem que entrar em união aqui os deputados junto com o governo pra gente ver o que pode ser feito isso a população o impacto tá Cleitinho mas reduz um pouco o ICMS causa um impacto nos municípios causa um impacto na receita do Estado mas já tá causando um impacto na vida das pessoas e as pessoas os empresários o trabalhador como é que fica a situação a gasolina é uma cadeia produtiva que afeta todo o Estado de Minas Gerais quer dizer afeta o Brasil inteiro a gente tá falando de Minas Gerais ela afeta tudo então medidas tem que ser tomadas nós como legisladores aqui temos que propor tem um projeto do Bruno aqui eu entrei com um projeto idêntico ao dele mas ele entrou primeiro tive uma humildade de tirar e tá apoiando o projeto do Bruno aqui né não queremos aqui briga com o governo a gente quer é dialogar e achar um equilíbrio aqui pra que tanto o governo não perca a receita que precisa perder mas também que o trabalhador o consumidor afinal também o impacto não chega igual tá chegando pra eles não porque o cliente tá pagando a conta agora é só só a população governo federal e o governo estadual não tá pagando a conta não muito obrigado ok obrigado deputado peitinho fui assessorar pra minha assessoria aqui foi a gente resolveu deixar aberto pra perguntas deixa só o deputado Elismar Prado falar primeiro e eu volto pra você fazer pergunta ok doutor Elismar Prado pode ficar à vontade deputado lembrando de tirar seu microfone do mute obrigado presidente quero cumprimentar a vossa excelência demais membros da comissão e os convidados também serei breve irei acompanhar o restante da audiência presidente simplesmente deixar aqui o meu apoiamento tem uma matéria aí discutindo sobre os valores que compõem a base do cálculo que incide sobre os combustíveis né deputado Bruno Engler com certeza tem meu total apoio não só nessa comissão como também no plenário espero que chegue realmente ao plenário que tramite até o final pra que a gente possa votar essa matéria essa discussão presidente é antiga nessa casa é antiga nessa casa eu particularmente já apresentei várias proposições nesse sentido né no sentido de impedir o que a gente chama de bitributação o que é a bitributação é justamente quando o imposto integra a base de cálculo do próprio imposto é imposto sobre imposto né ou então alguns especialistas chamam de cobrança por dentro cobrança por dentro é uma mágica nefasta cruel injusta que eleva por exemplo um imposto uma alíquota de 30% que no final das contas para o consumidor sai a 42 quase 43% então nosso sistema tributário presente é injusto é cruel com o consumidor é cruel com os contribuintes que é tema dessa comissão de defesa do consumidor e do contribuinte né o sistema tributário quando eu falo é brasileiro e também na mesma consonância o que ocorre é no estado de Minas Gerais essa discussão sobre os combustíveis é importantíssima todo mundo está acompanhando os abusos as pessoas estão assustadas com o elevado preço dos combustíveis que impacta toda a economia né encarece o preço dos alimentos da cesta básica de tudo de tudo o mesmo acontece com relação a energia elétrica também presidente né e o estado contra o projeto em pauta ele alega que terá uma perda de arrecadação eu refuto esse argumento do estado presidente o estado diz que perde arrecadação por exemplo vou dar alguns dados aqui não vou demorar presidente no pior momento da pandemia foi registrado crescimento de arrecadação em Minas Gerais só para os senhores terem uma ideia nos quatro primeiros meses de 2021 o estado arrecadou mais do que o previsto para todo o ano 38,9% comparado com o ano de 2020 o crescimento foi de 22,41% e antes da pandemia esse crescimento foi 18,8% ou seja se você pegar o crescimento da arrecadação no período anterior da pandemia 18,8% e nos primeiros quatro meses somente de 2021 38,9% arrecadação no estado mesmo com a crise gravíssima que a gente vive praticamente dobrou mais do que dobrou então esses são dados do Conselho Nacional de Política Fazendária o Confascismo e que demonstra claramente que o governo não pode alegar só equilíbrio fiscal só mercado mercado o mercado não é tudo o mercado não é tudo se coloca isso como se fosse uma solução definitiva para todos os problemas para todas as crises não é e nunca foi não é e nunca foi a bitributação deputado Bruno Engler ela ocorre também em cima da energia elétrica nós temos aí agora a bandeira tarifária vermelha 2 e o pior que já criaram agora estamos sob o regime da bandeira da escassez hídrica sabe lá qual o nome que eles vão criar 14 reais a mais por 100 quilowatts ou seja exemplo de bitributação e o estado está completamente errado quando ele diz que o projeto é incursional porque na verdade a bitributação imposto sobre imposto é ilegal é roubo é roubo é ilegal isso acontece incide sobre os combustíveis incide sobre a bandeira tarifária sobre o preço da energia elétrica né incide sobre tudo em Minas Gerais eu vou agora só para concluir presidente por exemplo isso ocorreu na base do cálculo de CMS que incide sobre a conta de luz foi cobrado dos consumidores do Brasil todo de Minas Gerais aí as contribuições sociais PIS Confins e PASEP incidiram sobre a base de cálculo do CMS na conta de luz né então os consumidores mineiros consumidores da CEMIG pagaram 6,2 bilhões 6,2 bilhões indevidamente roubo é ilegal Supremo Tribunal Federal já retirou o PIS Confins e PASEP da base de cálculo do CMS então a CEMIG foi obrigada já devolveu 2,87 bilhões com essa devolução não houve reajuste foram suspensos reajustes da tarifa no ano de 2020 de 2021 e a gente espera que a CEMIG devolva mais 5 bilhões cobrados a mais aí levando em conta as correções monetárias mais 5 bilhões então isso acontece também em relação ao preço dos combustíveis imposto sobre imposto bitributação é ilegal é imoral não adianta só falar em mercado 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 não é tudo o povo está passando fome desempregado e já ficou provado aqui com dados do Conselho de Política Fazendária que a arrecadação mesmo na pandemia dobrou a arrecadação dobrou isso é dinheiro público e tem que ser gastado devidamente com o povo para salvar vidas para tirar a população da miséria para fazer programas sociais investir em educação saúde enfim eu sou totalmente favorável ao projeto que tramita do deputado Bruno Engler já apresentei proposições na mesma direção sou autor de uma proposta do deputado federal Alton Prado em Brasília para retirar a bandeira tarifária agora a bandeira da escassez hídrica uma vergonha um absurdo um crime um roubo tirar dessa incidência do ICMS que eles estão cobrando por algo que o consumidor não utiliza porque ele paga antecipadamente antecipadamente para acionar as termoelétricas e ele para esse dinheiro vai para uma cota que ele nem sabe realmente como ela é composta ele paga de forma adiantada e por um serviço que não foi efetivamente prestado quero reiterar presidente isso é crime isso é crime não é simplesmente falar de mercado de equilíbrio fiscal isso é ilegal isso é ilegal o povo já não aguenta mais pagar tanto imposto agora além da população pagar o imposto ele tem que pagar o imposto que é calculado sobre o imposto de tributação então é totalmente legal o deputado Bruno Engler conta que o meu apoio total nessa matéria aí que visa realmente tirar esse índice do estado que faz majorar ainda mais o preço dos combustíveis em Minas Gerais é isso presidente desculpa aí mas vou acompanhar o restante aqui as falas dos demais deputados obrigado presidente imagina deputado deputado Elismar Prado não há que se pedir desculpa pelo contrário você fez o presidente muito feliz ao dizer que imposto sobre imposto é roubo quase uma máxima dos libertários que imposto é roubo então aos poucos nós liberais aqui vamos influenciar na casa quem sabe até o final do mandato você não solta uma frase dessa também tirando as brincadeiras Bruno Engler pode ficar à vontade com a pergunta bom antes de mais nada agradecer a fala do deputado Elismar os elogios ao projeto mas agora com as perguntas ao secretário secretário na apresentação do senhor que o senhor o fez de forma muito técnica fica bem claro de que o ICMS ele incide sobre o PMPF preço médio ponderado para o consumidor final e esse PMPF ele constitui da média do valor do imposto na bomba na ponta da linha ou seja o PMPF ele é o valor cheio do combustível sobre o qual consta o valor do próprio combustível e também todos os impostos do mês anterior inclusive o próprio ICMS estou correto em afirmar isso? só um minutinho que já vai liberar o seu microfone isso ah sim deputado o senhor está parcialmente certo sim tá ele é o preço final né a substituição tributária o PMPF ele é o preço final na bomba tá ele se chama médio porque ele representa a média no tempo no período que são 30 dias e ele também representa a média dentre os 810 municípios né onde existe o comércio varejista né de fornecimento do combustível por isso que ele é médio e ele realmente ele engloba o preço final pago pelo consumidor ele representa tudo de custo ou de tributos federais tudo está lá dentro ou seja tem ali o valor do combustível o ICMS é isso ele incide sobre cada etapa da cadeia e sim então ele incide sobre os impostos do mês anterior inclusive o próprio ICMS do mês anterior não sobre sobre o no mês anterior não ele incide sobre o preço mas o preço médio é baseado no mês anterior a gente paga ICMS é do mês anterior no PMPF do mês passado então na base do cálculo do ICMS atual consta o próprio ICMS sim constaria consta mas vamos imaginar deputado que só um exemplo para 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 aclarar vamos imaginar que não houvesse variação de preço da Petrobras ou das distribuidoras não houvesse a gente está numa estagnação de preço o PMPF não mudaria tá se o preço da Petrobras foi o mesmo durante um ano o PMPF não mudaria porque a gente está num valor estável mantendo esse valor do combustível manter o PMPF manter a cobrança de imposto ninguém está questionando agora exatamente estou correto também afirmar que o ICMS ele é um imposto de natureza não cumulativa é isso que diz na lei que é o próprio ICMS não cumulativa correto o imposto de natureza não cumulativa ele não pode incidir sobre si mesmo nem incidir duas vezes na mesma operação correto correto a questão é a seguinte constitucionalmente falando ele incide por dentro deputado é uma característica do ICMS então assim com certeza o senhor é de convir que os estados em Minas Gerais eles não realizam nenhuma operação inconstitucional na tributação aí eu não não hei de convir com o senhor é justamente isso que eu estou tentando pontuar vossa excelência disse que Minas Gerais não age diferente dos outros estados e não tem ninguém aqui falando que age quero aqui também ressaltar que não foi esse governo não foi o governador Romeu Zema que inventou essa forma de cobrar essa forma é muito anterior ele tomar posse só que nós estamos aqui na Assembleia de Minas a gente não tem o poder de sanar vícios de outros estados a gente quer sanar vícios que estão sendo praticados no estado de Minas Gerais e o que eu observo e o que a gente propõe resolver com o nosso projeto de lei é justamente essa cobrança de imposto sobre imposto que é a cumulatividade do imposto que não pode ser realizada na operação do ICMS porque o ICMS é o imposto de natureza não cumulativa aí o governo pode vir a dizer que outros estados o fazem que a resolução do CONFAS mas se a gente for olhar letra da lei o imposto de natureza não cumulativa não poderia estar incidindo duas vezes na mesma operação como está ocorrendo agora e é isso que a gente visa sanar via Assembleia Legislativa mas minhas perguntas eram essas muito obrigado viu secretário senhor presidente posso fazer uma breve exposição pode e depois eu passo para o senhor Luiz Cláudio que parece que ele queria falar alguma coisa também respeito disso obrigado perfeito pois bem como o secretário aqui nos confirmou o ICMS ele incide sobre os impostos do mês anterior ele incide sobre si mesmo isso é uma cobrança irregular o que que o nosso projeto de lei vem para sanar ele vem para que o ICMS ele venha incidir aonde ele é devido que é justamente no valor dos combustíveis e o governo ele está fazendo o seu papel de governo de seu povo por causa de uma queda de arrecadação só que aqui a gente não está abrindo mão de uma receita legítima aqui a gente está impedindo uma cobrança ilegal irregular que é feita hoje pelo estado de Minas Gerais se também é feita por outros estados eu convido outros deputados estaduais que ingressem com matéria legislativa semelhante cada um em seu estado estou mais do que à disposição para mandar o nosso texto de lei que está sendo discutido aqui para que outros estados possam fazê-lo o secretário disse que a gente não pode permitir disparidade de método de cobrança entre os estados novamente eu vou ter que discordar do secretário porque o cidadão na ponta da linha ele não tem interesse em qual método de cobrança está sendo utilizado ele quer uma cobrança de imposto menor para que resulte num combustível mais barato por exemplo São Paulo usa o mesmo método de cobrança do que nós só que a alíquota deles da gasolina é 25 a nossa é 31 então a gasolina lá é mais barata quem vai na região do Triângulo Mineiro do sul de Minas observam que tem pessoas que viajam raios de até 100 quilômetros para ir abastecer a encher o tanque no estado de São Paulo para evitar o alto preço dos combustíveis devido a segunda maior alíquota de ICMS da gasolina que nós temos aqui em Minas Gerais então não existe essa necessidade de que não pode haver disparidade de cobrança entre os estados cada estado é soberano para definir os métodos de cobrança do seu próprio imposto a constituição outorga para os estados a definição do ICMS tanto é que cada estado define a sua alíquota e por isso a gente tem essa disparidade de preço e de novo a tributação dos combustíveis deveria ser tratada a nível nacional foi outra fala do secretário olha se for para ser tratada a nível nacional aí eu proponho que a gente faça uma emenda à constituição federal e tome essa atribuição de volta para a União que o estado não tenha mais autonomia de definir sobre isso e aí nós tenhamos uma alíquota única porque aí quem vende combustível na região do Triângulo quem vende combustível na região do sul de Minas não vai ter essa competição desleal com São Paulo que paga 6% a menos de imposto agora no texto legal atual é competência concorrente do estado falar sobre imposto o imposto do ICMS ele é de nossa competência para definir a sua alíquota e a sua forma de cobrança e hoje infelizmente não só no estado de Minas Gerais mas também no estado de Minas Gerais existe sim uma cobrança irregular de ICMS volto a repetir não foi o governador Romeu Zema que instituiu essa cobrança é uma cobrança antiga mas nós como Assembleia Legislativa de Minas Gerais temos a oportunidade de sanar e eu acredito que junto aos colegas nós vamos sim sanar esse problema e estabelecer a cobrança do ICMS onde ele é devido que é no valor dos combustíveis e não sobre esse preço cheio no qual ele incide sobre outros impostos e também sobre si mesmo o que é de fato uma cobrança irregular Obrigado deputado Bruno Engler peço ao Luiz Cláudio também poder fazer a consideração final uma vez que ele estava sendo questionado e assim a gente dá continuidade à audiência Microfone do Luiz Cláudio por favor Quanto está se abrindo isso ok com vontade Obrigado deputado Eu queria só trazer mais algumas informações a questão do ICMS incidir sobre a sua própria base de cálculo ela ocorre por uma lei complementar deputado é a lei complementar número 87 de 1996 que dispôs que o ICMS incide sobre a sua própria base de cálculo e comentando sobre a questão da metodologia de tributação homogênea e nacional para os combustíveis isso advém de um convênio 110 né e que caso haja um um voo solo aqui por parte de Minas Gerais ou de qualquer estado né nós teríamos que denunciar esse convênio ou seja sair dele e a gente precisa lembrar que 40% do combustível consumido no estado de Minas Gerais vem de outros estados é ao ao sair do convênio 110 seria o único estado a sair desse convênio nós poderíamos aliás com certeza teríamos algum tipo de desabastecimento tá porque as práticas nacionais não seriam observadas somente pelo estado de Minas Gerais então entendo todas as discussões relativas a alto preço que hoje o consumidor enfrenta quando paga pela gasolina pelo etanol né mas aí existe uma questão que nós devemos lembrar que os próprios estados defendem uma reforma tributária uma reforma tributária ampla porque concordamos todos tá o ICMS é um sistema tributário que ele efetivamente ele está falido agora somente uma reforma constitucional tem a capacidade de transformar essa realidade os estados se uniram tá e defendem um texto que é conhecido como reforma tributária solidária que está lá no senado e bem ela seria ótima para todo o desenvolvimento econômico do país obrigado bom que pelo menos nisso nós todos estamos como um acordo e para poder ilustrar de forma mais clara o que o Bruno comentou aqui nós temos hoje o preço da gasolina que o PMPF de Minas Gerais de R$ 6,04 o imposto ICMS cobrada de R$ 1,88 isso representa 31% de R$ 6 porém quando você retira este valor de R$ 6 que seria o preço do produto em si sem contar os outros tributos a gasolina cairia para R$ 4,14 então R$ 1,88 ICMS sobre R$ 4,14 representa 45% de ICMS sobre o preço do produto então por isso que se faz tão vigente esse tipo de discussão para poder dar realmente a transparência para os próprios cidadãos entenderem que eles não estão pagando nem 30% de imposto e sim 45% de imposto sobre o produto produzido sem mais deslongas passarei agora palavras para o senhor Bruno Conde Casalec representante da ANP Agência Nacional de Petróleo e Gás Natural e Biocombustíveis e com a palavra o senhor Bruno fique à vontade peço por favor que desligue o microfone do senhor antes de começar fique à vontade muito obrigado pela participação muito obrigado senhor presidente muito obrigado senhores deputados boa tarde a todos que estão presentes e também aos que nos veem aqui pelos canais de comunicação na internet inicialmente eu gostaria de manifestar aqui desculpas do diretor geral do NP Rodolfo Saboi que teve outros compromissos teve que se ausentar mas a ANP poderá fazer uma apresentação acerca do tema objeto dessa reunião eu encaminhei para a equipe de suporte da Assembleia Legislativa esse 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 PowerPoint e em formato PDF então eu gostaria de saber se é possível iniciar o compartilhamento para que a gente dê início a apresentação só um segundinho ele chegou a mandar a apresentação para vocês o compartilhamento não é possível senhor Bruno mas o senhor chegou a encaminhar o sim eu encaminhei um pouquinho depois do início da reunião então por volta de 2h50 vai receber uma confirmação aqui da equipe de vocês a gente não chegou eu posso passar a fala para o próximo e a gente vai arrumando o senhor Marcelo da gerência de apoio às comissões ele confirmou o recebimento ok faz o seguinte Bruno eu vou passar a fala para o senhor Paulo Miranda e logo em seguida eu retorno para o senhor com a apresentação já aqui pronta para poder aparecer pode ser perfeito perfeito senhor presidente aguardo ok então representando Fê combustível aceleração nacional do comércio de combustíveis lubrificantes senhor Paulo Miranda a qual eu já peço para poder abrir o microfone e muito obrigado pela participação fique à vontade senhor presidente senhores deputados obrigado pelo convite primeiramente a federação tem uma eu passei esse documento para vocês a federação tem um levantamento aqui do do PMPF do ato Cotep o último ato Cotep de 16 de setembro ele está o PMPF da gasolina está 625 21 acabei de ouvir aí de quem me antecedeu que o valor é bem menor que esse então eu não sei se tem alguma se tem alguma desatualização né de vocês mas pelo que eu ouvi até agora deputado algumas coisas né nós temos levantamento aqui do Brasil inteiro e é claro que nós concordamos aqui com a maioria do que foi dito aí Minas Gerais é o terceiro imposto de semestre da gasolina mais caro do Brasil e no etanol é o terceiro mais barato e no caso do mais caro você tem Rio de Janeiro que o o consumidor paga 22 reais 22 e 91 de ICMS o Piauí paga 1 e 94 e 96 e Minas Gerais 1 e 94 e 67 então nós estamos em terceiro ali mas praticamente empatado com o segundo maior nem ICMS do país agora uma coisa que eu pude observar é realmente é muito difícil eu entendo perfeitamente o secretário Luiz Cláudio é a questão dos impostos é muito difícil é reduzir imposto ou fazer alguma coisa em cima disso o Estado teria que reduzir suas despesas para fazer exatamente o que parece que já começou esse movimento o Rio Grande do Sul baixou alíquota agora de 30 para 25% e o Distrito Federal também baixou alíquota de 25% no ICMS é claro que aí o Estado só consegue fazer isso se tiver uma redução forte também nas despesas do Estado mas em Minas Gerais uma coisa que me chamou atenção aqui foi o seguinte a disparidade das alíquotas da gasolina e do etanol a impressão que passa é que o Estado turbinou a venda do etanol com uma alíquota muito competitiva mas é o produto que a gente menos vendia e que dava menos arrecadação para o Estado e aumentou a alíquota da gasolina então no final das contas nós temos aqui os índices de consumo do Estado mostra o seguinte que a venda de etanol no Estado era mais ou menos 20% do consumo da gasolina hoje ela está quase 50% então na verdade o Estado consome muita gasolina e etanol hoje equilibradamente praticamente o mesmo consumo de um produto e do outro produto sendo que a alíquota do etanol é a terceira alíquota mais baixa do país e o PNPF também então eu acho que talvez o Estado pudesse secretário fazer aí um balanço né de dessa uma equalização né dessa desse imposto porque hoje eu estou vendo que realmente há um estímulo muito grande para o consumidor usar só o etanol né e a gente reclama aí da gasolina com relação ao PNPF eu pude ver aqui que está no caso do Estado de Minas Gerais o PNPF nosso está muito dentro da realidade quer dizer o Estado faz aí uma pesquisa enorme mais de quatro mil postos no Estado e o PNPF está muito próximo do que é praticado nas bombas né eu acho que isso é uma é uma é interessante para o consumidor né porque em alguns Estados a gente vê que às vezes a média do PNPF era feita com uma base de dados menor e acaba também penalizando o consumidor né em torno disso agora lembrando que os preços no Estado todo eles são eles são eles têm custos maiores se você pega uma cidade que está a 800 km de distância né das bases de carregamento você tem um frete aí de 20 30 centavos que encarece o preço do produto também então eu acho que essa forma que o Estado tem de confirmar o PNPF ela é interessante e acredito que é mais justa né para o consumidor então eu só queria lembrar esse PNPF está diferente dos dados que a gente tem aqui da Federação né os meus dados aqui estão um pouco maiores né e essa diferença aí de ali então uma das coisas que a Federação observa ao analisar as fronteiras nós não podemos esquecer que o Brasil hoje de acordo com a Fundação Getúlio Vargas ele tem uma sonegação fiscal de quase 15 bilhões de reais inclusive o produto que tem uma maior sonegação fiscal é exatamente o etanol né pela quantidade que existem de usinas no país inteiro né e pelo pela por uma um passeio maior do etanol então na multiplicidade de fornecedores né mas na região de fronteira a gente sempre teve muito problema quando você tem o Estado de São Paulo com alíquota menor e um PMPF menor é absolutamente normal que todos os consumidores que estão próximos da fronteira preferem abastecer no Estado onde é mais barato entre o Rio de Janeiro e São Paulo por exemplo a diferença é tão grande que dá mais de um real por litro que os postos localizados na fronteira do Rio de Janeiro com São Paulo praticamente secaram as suas vendas então é muito mais comum isso também no óleo diesel né hoje os caminhões tem uma autonomia muito grande então se você tem o óleo diesel mais barato em São Paulo certamente que os caminhoneiros vão abastecer em São Paulo vão vir a Minas Gerais trazer uma carga voltar pra São Paulo e não abastecer aqui então quer dizer o Estado arrecada mais mas vende menos então há uma há um detalhe importante que é a base né de arrecadação tributária que ela acaba sendo menor mas eu estou aqui à disposição deputado com os dados da federação a federação é nacional a federação nacional do comércio de combustíveis e eu espero contribuir aí de alguma forma com as informações que vocês precisarem muito obrigado eu mandei essas informações pra vocês ontem tá tem aí no seu tem aí no seu computador ok muito obrigado só lembrando que aqui era só um exemplo tá prático poder resumir aí a questão tributação e os dados eram de agosto o senhor tá correto agora passo a voz ao senhor Bruno Conde Cazelli novamente já estamos com a apresentação aqui pra poder colocar à disposição e enquanto isso só vou ler um comentário da senhora Aline de Montes Claros precisamos de equilíbrio o consumidor e o contribuinte não podem ficar tão penalizados penso que o governo federal tem chamada nossa atenção para isso está na hora de cada ente federado pensar em uma solução macro para nosso país no que diz respeito aos preços combustíveis no país lembrando que a gente sempre lê aqui mensagens que são enviadas pela nossa audiência Bruno com a palavra muito obrigado senhor deputado então aguardo o início da apresentação perfeito já estou identificando aqui bem então o nosso objetivo como agência reguladora federal é compartilhar com os senhores nessa oportunidade é um pouco do papel da NP nesse acompanhamento de preços e trazer alguns números que são públicos referentes aí a composição dos preços combustíveis a gente tem uma foi possível fazer uma comparação com os preços nacionais versus preços minas gerais acho que pode auxiliar o debate e a ideia então é abarcar de forma descritiva essas essas dois essas duas dimensões aí que é preço e tributação dos combustíveis ok podemos dar início próximo slide uma visão geral da cadeia de abastecimento sempre ilustramos dessa forma próximo então até chegar ao consumidor final o combustível ele tem ele passa por elos específicos da cadeia de abastecimento do ponto de vista da etapa de produção a gente tem o importador de etanol anílido de gasolina e diesel nós temos a refinaria e quem produz a gasolina e o diesel a a letrinha a significa que não tem a adição do biocombustível e temos produtores de biocombustíveis também para produção tanto do etanol hidratado que é aquele que é vendido diretamente ao 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 consumidor final não tem adição de nenhum outro componente e também o etanol anílido e o biodiesel o etanol anílido e o biodiesel são adicionados respectivamente a gasolina a e ao diesel a gerando a gasolina C e o diesel B então são os três produtos que o consumidor encontra no posto revendedor vindo do distribuidor o distribuidor é o agente que faz a mistura desses produtos em caminho ao revendedor então os três produtos que são gasolina C desobede desobede e o etanol hidratado tem também os combustíveis aditivados mas esses são os principais próximo o papel do INP nesse contexto as atribuições da agência estão dispostas na lei 9478 97 no artigo primeiro particularmente no inciso primeiro desse no inciso 1 desse artigo está claro o papel do INP como garantidor do abastecimento do combustível viso também a defesa dos interesses do consumidor quanto a três grandes aspectos que é preço oferta e qualidade com relação a preço é importante deixar claro que eu imagino que seja conhecimento de todos há o regime de liberdade total nos elos da cadeia o INP não interfere não define não estabelece preços máximos ou mínimos a serem praticados qualquer um dos elos da cadeia de abastecimento no país então eles vigoram em regime de livre mercado sem a decisão do sem se submeter a uma avaliação do órgão regulador no caso a INP próximo portanto é muito importante que a gente como órgão regulador esteja atento às condições de concorrência dinâmica concorrencial para que a lei da oferta e demanda gere as melhores condições de preço à sociedade e esse é um processo que se dá por meio da ação normativa da criação de regras e regulamentos pelos quais a INP pondera uma série de princípios uma série de objetivos aspectos então tem a dimensão concorrencial que é sempre olhada pelo INP questões de política energética qual a INP submete qualidade de produto aspectos jurídicos ou seja aderência da normativa ao que está definido em lei aspectos logísticos para que o produto de fato seja possível o seu deslocamento pelo país de abastecimento para que ele não falte e de segurança para o consumidor e para a própria instalação próximo no que se no que concerna a defesa da concorrência próximo é bem a aplicação da lei de defesa da concorrência lei 12 529 ela é feita pelo sistema brasileiro da defesa da concorrência formado desde 2011 pelo CAD que é o conselho administrativo de defesa econômica e pela CEAI ligada ao ministério da economia e a CEAI tem um papel de advocacia da concorrência e o CAD é uma função passiva de controle de estruturas e aplicação de sanção com eventual conduta anticompetitiva a INP então tem uma interação muito grande com essas duas outras entidades que atuam na área de defesa da concorrência no Brasil próximo a promoção da concorrência ela se dá por meio da atuação ativa no mercado regulado com meio do aparato normativo cabe à INP encaminhar ao CAD fatos que possam configurar infração à ordem econômica por força da própria lei 9478 artigo 10 os indícios de infração eles são um ato vinculado da INP e nós temos a ver de ofício de comunicar ao CAD e a agência está obrigada a comunicar na verdade aquelas denúncias recebidas que de fato tenham indícios de infração econômica não são todas nós podemos submeter isso a uma análise técnica interna e encaminhar aquilo que entendemos como realmente um indício e especificamente com o CAD é uma coisa de cooperação técnica vigente até 2028 para troca de informações e interação mais séria entre as duas entidades inflação e ordem econômica só para os senhores saberem é uma são independentemente de culpa são atos de qualquer forma possam que tenham por objeto ou possam produzir seguintes efeitos sobre aquele mercado e efeitos do tipo limitar ou forçar qualquer forma prejudicar livre concorrência livre iniciativa dominar mercado relevante aumentar altamente lucros e ser de forma abusiva a posição dominante está previsto na lei de defesa concorrência a participação de mercado presumida para caracterização de posição dominante de 20% próximo ativificação de cartel que é onde a ANP atua para identificação de indícios na parte de revendas está ativificada também nos incisos 2 e 3 do parágrafo terceiro da lei de defesa concorrência próximo então o cartel de forma ilustrativa é um acordo entre os agentes para fixação de preço divisão de mercado estabelecimento de cotas ou restrição de produção e elas são práticas concorrencialmente danosas à sociedade e especificamente com relação à forma como isso é tratado hoje pelo próprio CAGE é considerado que a prática de cartelização ela traz benefícios independentemente de ter alcançado aquele objetivo então o que eles chamam de condenação per se próximo alguns aspectos importantes aqui que ilustram porque em determinados segmentos existe a prática de cartel segmentos onde você tem alto grau de concentração de mercado homogeneidade de produtos ou condições estáveis de custos e demandas e existências de barreiras de entrada são mercados mais suscetíveis à formação de cartel entre os agentes concorrentes próximo a NP então nesse aspecto ela tem uma metodologia própria para identificação desses indícios a partir dos preços que são coletados pela agência onde a gente delimita o mercado relevante caracteriza esse mercado e faz uma análise simultânea do comportamento dos preços e também das margens em determinado período que não é inferior a 24 semanas então essa metodologia da NP atua para a identificação de indícios de cartel nesse segmento de revenda próximo aqui em ordem de grandeza a quantidade de digamos análise realizada pela NP com relação a esse tema em termos de ofícios notas técnicas e o total deles em 2019 nós tivemos um grande número de 55 manifestações entre ofícios e notas técnicas desenvolvendo essa temática em 2020 esse número caiu muito em função da questão da pandemia em 2021 até o momento atual nós temos aí totalizando 23 análises da NP sobre essa questão de práticas possíveis de indícios de cartel próximo então com relação aos preços tema aderente à questão concorrencial vou trazer um pouquinho do quais são as iniciativas da NP para obter e também disponibilizar esse tipo de informação sociedade como um todo próximo primeiro é importante lembrar que a NP acompanha continuamente o preço dos combustíveis no país por meio de uma pesquisa de preço semanal que é chamada levantamento de preços de combustíveis hoje abrange 459 localidades no país inteiro é a principal fonte de informação para a sociedade brasileira e também para a elaboração de estudos de diversos natureza para com relação aos preços de revenda tanto de combustíveis automotivos quanto de LP em âmbito nacional nós disponibilizamos todo o conjunto de informações de NP tanto de preços de revenda do posto revendedor quanto distribuição e produção no chamado painel dinâmico de preços de derivagem de petróleo que está disponível no site da NP é uma ferramenta bastante interessante para se rapidamente enxergar a evolução gráfica dos preços num período que se queira escolher temos uma publicação semanal que assine esse comportamento dos preços desde 2019 que abarca os principais produtos e também faz uma comparativa dos preços no final da cadeia com o começo da cadeia ou seja com os preços de produção e importação e também com o preço de referência do mercado internacional que é chamada PPI próximo também divulgamos até replicamos na verdade um conjunto de informações do Ministério de Minas e Energia referentes à composição dos preços de combustíveis tanto Brasil quanto região e é impossível identificar esses componentes por tipo de elemento que está ali dentro do preço final do combustível próximo a publicação adicional que é o boletim trimestral também abarca esse movimento de preços de volumes ao longo do trimestre e traz um tema de interesse energético para leitura pelos interessados próximo e uma síntese de comercialização essa de caráter mensal que demonstra que apresenta a evolução do consumo de combustíveis tanto em relação ao mês anterior quanto em relação aos últimos 12 meses ela está disponível desde 2018 próximo os preços de paridade passaram a entrar também no CIDNP fruto da disponibilização pela pela PLATS que é uma agência de preço e essa agência ela faz um cálculo de quanto seria um valor estimado de paridade de importação para os quatro principais produtos gasolina, diesel e carizante de aviação IGLP e a gente replica isso no CIDNP semanalmente também é uma fonte interessante de comparação com o preço interno próximo e aí a partir desse conjunto de informações que no que eu citei integra uma base de dados de INP a gente consegue para essa audiência especificamente apresentar algum comparativo entre preço Brasil e preço Minas Gerais em caráter ilustrativo quer dizer é realmente o que demonstra as médias obtidas pela NP então se a gente for pegar para gasolina e gasolina a gente tem no primeiro gráfico no canto superior direito os preços distribuição de revenda distribuição em cor vermelha e revenda em cor verde para gasolina a gente identifica que em termos de comportamento quer dizer oscilação a característica é muito similar entre Brasil e Minas Gerais há uma diferença Minas Gerais se comporta um pouco acima do nível Brasil em todos os momentos das observações que foram obtidas pela NP para o preço de produção que o gráfico de baixo é o preço de realização a realização é o que a gente chama o preço de venda por parte dos produtores e importadores quanto que essa etapa inicial da cadeia comercializa o produto isento de imposto aqui é um cálculo isento de imposto versus a paridade de importação que é aquele preço que eu comentei anteriormente que também divulgaram o site da NP a gente identifica que no período analisado de janeiro de 2020 a setembro de 2021 há uma similaridade muito grande entre os dois os dois os dois preços uma referência bom lembrar o PPI é uma referência não um preço efetivo mas o outro é uma média então entre a média dos preços de realização e o PPI é uma similaridade muito grande há uma pequena diferença ali em maio de 2021 mas depois isso se retoma a proximidade entre os dois preços ou seja demonstrando claramente que a gente hoje tem uma precificação interna que está bastante vinculada a essa referência internacionais e também submete as variações de câmbio etanol para etanol então aqui no segundo conjunto de gráficos pois não só pedir para ser um pouquinho mais para poder já caminhar para finalizar sim estou acabando ok obrigado aqui para etanol nós temos também comportamentos muito semelhantes do ponto de vista da oscilação dos produtos dos preços os gráficos regionais são também ilustrativos próximo para diesel S500 da mesma forma os preços de em geral um pouquinho acima da média nacional similaridade também entre os preços de importação de paridade de importação e o preço de realização e para GLP P13 também um preço bastante próximos entre Minas e Brasil embaixo a gente identifica que o preço de GLP ele se comporta um pouquinho diferente em âmbito interno do que a referência internacional por vez está acima por vez está abaixo é fruto da prática dos agentes não tem influência sobre esses valores próximo e por fim chegando aqui num gráfico por favor chegando aqui num gráfico comparativo da composição dos preços a gente olha a gente optou por escolher cinco anos atrás não teve nenhuma motivação específica analisando tanto o nível de preços absoluto quanto também o relativo então a gente identifica para o S500 um aumento do valor total do produto um aumento do valor na etapa primária então a coluna azul mostra essa diferença e os percentuais entre cada um dos componentes em 2016 e 2021 tanto tributos federais quanto os tributos estaduais e também os demais o próprio biocombustível particularmente para diesel S500 importante notar que em 2016 nós estávamos com B7 que era 7% de biodiesel agora estamos com B10 então 10% de biodiesel na composição desse diesel ao consumidor final então impactando também os diferentes percentuais do produto próximo para gasolina ser também de forma administrativa a mesma comparação conseguimos dividir entre tributo estadual tributo federal etanol anidro e gasolina não houve variação no etanol anidro e a margem bruta distribuição e revenda juntas então é possível identificar onde é que está o maior diferencial entre 5 anos atrás e agora é importante lembrar que para todos os dados os valores são nominais então não estamos descontando aqui a inflação essa é uma ressalva importante mas é possível indicar aí essa diferenciação entre cada um dos componentes do produto tanto Brasil quanto Minas Gerais em cada um desses desses gráficos próximo etanol hidratado a mesma coisa comparando os dois anos então um aumento importante aí na etapa de produção do biocombustível então isso acaba se refletindo na cadeia como um todo próximo e GLP o que vale notar além do aumento também na etapa de produção é o fato de que o o produto o tributo federal foi foi zerado então hoje nós temos no GLP tributo estadual as margens distribuição e revenda e o valor do produto na origem então são cálculos com base de dados públicos então foram estimativas feitas pela agência mas são informações de caráter caráter público usando as alíquotas de 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 alíquotas de CMS aplicáveis para cada produto próximo acho que nós chegamos ao ao fim é um conjunto grande de informações mas espero ter contribuído com o debate fico à disposição obrigado ok muito obrigado sem mais demoras também irei passar para o Carlos Eduardo Mendes Guimarães presidente do Minas Petro eu vou pedir Carlos que todos aqui na verdade para o senhor para todos os demais para que a gente mantenha o tempo de no máximo 10 minutos para apresentação para a gente poder ser um pouco mais célebre pode ser? então fique à vontade boa tarde boa tarde a todos primeiramente gostaria de parabenizar o deputado Bartô por essa audiência pública o deputado também Bruno Enger pelo projeto eu acho que o tema combustível incomoda todo mundo incomoda qualquer um não importa a sua profissão a gente é incomodado por isso quem usa carro quem usa moto sente todo dia ao abastecer quem usa o transporte público sente na passagem quem compra produto no supermercado sente ao comprar o produto que está mais caro e realmente o preço do combustível está incomodando muito e está incomodando não só a população não só o consumidor mas está incomodando também nós donos de postos nós estamos aqui hoje sentados nessa cadeira junto com os consumidores nós não aguentamos mais esses aumentos de preços e vem o governo federal joga para o governo estadual o governo estadual joga para o governo federal vem a agência vem no final empurram o preço para o consumidor e fica fica aparecendo que os postos e os consumidores é que são os culpados pelos preços dos combustíveis hoje eu trouxe uma nota fiscal aqui eu não vou colocar essa nota fiscal na televisão mas eu trouxe para o deputado para mostrar por quanto que o posto compra gasolina o posto está comprando a gasolina por 6 reais essa aqui é a nota fiscal de hoje e aí a gente fala poxa mas na refinaria 2 reais como é que chega para o consumidor a 6 e 15 a 6 e 20 bom hoje nós vamos explicar isso e não é a culpa do posto então eu queria por favor pedir subir a minha apresentação minha apresentação é breve são poucos slides e eu vou rebater também aqui algumas colocações que foram feitas que fica assim ah poxa o estado não subiu a arrecadação não subiu a alíquota a alíquota é 30% assim ninguém tem culpa mas então vamos aqui com dados os preços de combustíveis em 2021 no estado de Minas Gerais por favor apresentação próximo slide por favor bom bom então em janeiro a gasolina custava 1,91 na refinaria 1,91 sem impostos em agosto a gasolina está custando 2,86 na refinaria isso significa gente que a gasolina subiu 50% na refinaria são ali quase 90 centavos a gente tem que mostrar para o consumidor é isso ah o percentual não subiu não peraí se a gasolina saiu de 4 para 6 reais quem é que subiu esses 2 reais no preço da gasolina então vamos lá primeiro nós estamos vendo aí 50% na refinaria próximo slide por favor PMPF então vamos lá na parte do estado eu sei que o Luiz Cláudio está defendendo a instituição defendendo o estado o estado precisa de arrecadação com a arrecadação que ele paga as contas a alíquota realmente a alíquota não subiu a alíquota está 31 há muito tempo diga-se de passagem a segunda maior do Brasil mas vamos ver quanto é que a gente pagava de imposto em janeiro nós consumidores aí eu vou colocar o posto o posto e os consumidores a gente pagava 1 real e 48 por litro de gasolina e agora nós estamos pagando quanto 1 real e 94 isso significa que subimos em valores absolutos 30% o imposto então vamos lá ou seja da onde está os 2 reais que subiu na bomba foi o posto que subiu não nós achamos aqui 45 centavos foi de imposto estadual deputado mas a gente colocou ali quase 1 real de aumento na refinaria vamos para o próximo slide por favor a gasolina como todos sabem ela tem 27% de etanol na mistura da gasolina vamos olhar o preço do etanol gente o etanol em janeiro custava 2 reais 06 e em setembro ele está custando 3 e 23 isso significa que ele subiu quase 1 real e 20 o etanol quer dizer que hoje etanol custa mais caro que gasolina sim etanol custa mais caro que gasolina então nós tivemos um aumento de 57% no preço do etanol é assustador e é muito importante essa audiência deputado porque aqui a gente consegue enxergar o que está acontecendo nós estamos trazendo dados públicos aqui nós não estamos fazendo especulação eu mantive a margem eu mantive a alíquota não nós estamos mostrando para o consumidor de Minas Gerais da onde está vindo os 2 reais a mais que ele está pagando no aumento de preço desse ano vamos para o próximo slide por favor isso aqui é a margem bruta média de postos de gasolina nós estamos pegando aqui a região metropolitana de Belo Horizonte e aqui são dados tem um estudo do SEBI que em 2019 a margem era 6,5% 6,5% em 2019 era o que ia para o posto hoje com essa nota fiscal que eu trouxe aqui para o deputado nós estamos mostrando o seguinte a margem do posto hoje é 4% então significa que a margem do posto apertou a gasolina subiu o etanol subiu o imposto subiu e o posto o posto ficou com menos e o custo do posto subiu também porque subiu o aluguel subiu o IGPM subiu a energia subiu o salário do funcionário subiu a taxa de cartão lembra que quando você paga no cartão de crédito ali quase 2% vai para a administradora 2% de 4 reais são 8 centavos 2% sobre 6 reais são 12 centavos então a administradora também está ganhando mais e o posto o posto apertou a sua margem então aqui nós estamos mostrando e por isso eu estou falando poxa mas o dono do posto está junto com o consumidor aqui com os deputados sim estamos estamos porque nós temos que mostrar para a população realmente da onde está vindo o problema porque o que está sendo proposto também agora ah poxa vamos vender etanol direto da usina vamos fazer delivery de combustível essas ações não vão impactar para o consumidor porque nós estamos vendo aqui 50% mais de 50% aqui são tributos estaduais e federais 40% 50% são o custo do produto 40% são tributos ou seja o que está aqui com frete distribuidora posto de gasolina isso não chega a 9% do valor total é o próximo slide por favor então e aí a gente vê aqui aí são dados também públicos do IBGE falando que a gasolina no Brasil subiu 31% em 2021 outro dia a empresa me perguntou a gasolina subiu 31% esse ano eu falei só 31% mas por que você está achando pouco não estou achando um absurdo 31% mas ela subiu 50% na refinaria e mais 30% de impostos então aonde que por que ela não subiu 50% na bomba porque teve um achatamento principalmente na distribuição e no posto próximo slide por favor e aí está aí o custo o custo da gasolina com o etanol misturado é mais da metade do preço da bomba isso aqui nós pegamos hoje um exemplo aqui de Belo Horizonte de um posto mas eu queria exemplificar hoje eu queria pegar a nota fiscal de um posto e por quanto que ele está vendendo efetivamente ao invés de trazer só números médios então nós estamos aí com 50% é custo da gasolina o ICMS 1,94 por que que é 31,5 se a alíquota é 31 porque aqui esse posto está vendendo abaixo do PMPF mas o PMPF é cobrado integral porque é um preço médio então aí nós estamos com 31,5 os tributos federais 11% a margem do posto 3,9 e a margem da distribuidora 2,9 isso significa para exemplificar para o consumidor que ao abastecer 100 reais num posto de gasolina 3,90 é a margem do posto só isso é com esse 3,90 ele tem que pagar o funcionário a energia e todos os seus custos próximo por favor bom então a culpa que eu queria encerrar isso aqui a culpa não é dos postos nós mostramos aqui hoje a importância da tributação esse projeto de lei do deputado que se discute a bitributação que se discute esse PMPF que todo dia está aumentando vou falar para vocês o Paulo Miranda falou aqui que o Pauta de Minas está justa hoje está justa hoje eu aposto vocês podem anotar que no dia 1º vai ter aumento podem anotar que o Estado vai vir no dia 1º de outubro com um novo aumento de preço porque ele vai passando e por fim eu gostaria de pedir para o Estado que apresentasse essa memória de cálculo deputado porque a gente fala que é preço médio ponderado final então tem que ter uma ponderação o que é ponderação não é pegar o preço de Belo Horizonte aqui que vende muito e pegar um preço lá no norte de Minas a 500 quilômetros 600 quilômetros de distância que tem frete e tudo e tratar isso de forma igual porque aqui em Belo Horizonte se vende milhões e milhões de litros e às vezes esse posto lá no norte bem afastado vende 30 mil litros e eles fazem uma ponderação que seria uma média e não uma ponderação mas o nome diz preço médio ponderado final não é só preço médio então essas são as minhas considerações parabenizo aqui os deputados por essa audiência pública e estamos à disposição de vossas senhorias presidente só fazer uma colocação que eu tenho que me ausentar tem como voltar na apresentação dele onde fala da questão do ICMS pessoal da assessoria técnica do aumento do ICMS enquanto está voltando só fazer uma colocação é certo pessoal muito importante ver aqui que na apresentação do senhor Carlos representando Minas Petro representando o sindicato dos postos de gasolina ou seja representante ao maior algoz da esquerda onde a esquerda fala os empresários são o câncer da economia o câncer do país a gente vê aqui o seguinte você que está enchendo seu tanque de gasolina colocando 250 reais para voltar para dar uma uma semana de tanque mais ou menos você está deixando apenas 10 reais para o posto de gasolina cumprir com todos os seus custos enquanto deixa cerca de 77 reais e 50 centavos para o estado que nada contribuiu para essa produção então quando a gente falar de quem que é realmente o malfeitor não é o empresário o empresário é a solução senhor presidente eu fiz questão de voltar nesse slide justamente para rebater uma falácia que foi dita pelo governador de minas e repetida por diversos governadores de que o ICMS não aumentou o desculpa perdi o nome do senhor o que o doutor Carlos falou com muita propriedade é o seguinte teve um aumento na refinaria sim mas esse aumento foi algo em torno de 90 centavos então por que o combustível aumentou quase 2 reais isso interfere também no aumento da arrecadação do estado a alíquota é a mesma sim de fato é a mesma só que hoje o governo de minas arrecada por litro de gasolina 45 centavos a mais do que arrecadava em janeiro então tentar se eximir da responsabilidade de falar ah o ICMS não mudou pera lá o ICMS contribui muito o ICMS ele ajuda a fazer um efeito cascata que faz com que o aumento de refinaria chegue muito maior ao consumidor afinal prejudique muito mais o consumidor afinal é importante pontuar isso quando a gente fala de ICMS de fato não houve mudança na alíquota mas hoje é arrecadado muito mais imposto por litro de gasolina vendido do que era no início do ano muito obrigado uma última colocação deputado se me permite breve 30 segundos nós já estamos vendo em outros estados e fica o convite para o estado de Minas Gerais Rio Grande do Sul e Distrito Federal já divulgaram que vão rever suas alíquotas nós entendemos o papel do estado não estamos pedindo aqui isenção de tributos não é isso mas para termos comparativos como foi apresentado pelo próprio secretário aqui do governo se a gente tivesse uma alíquota na gasolina igual a de São Paulo o preço cairia na bomba quase 60 centavos na gasolina no diesel é mais importante porque como foi dito também o caminhão atravessa o estado sem abastecer se a gente tivesse a mesma alíquota de São Paulo no diesel teríamos um diesel quase 15 centavos mais barato para o caminhoneiro que está cuidando desse Brasil nesse momento tão importante eu acho que isso faz diferença e reduzir a alíquota muitas vezes não é perder arrecadação como a alíquota menor você vai vender mais combustível aqui quem está na divisa do estado que está abastecendo fora o caminhão que atravessa o estado sem abastecer com a alíquota mais justa ele vai abastecer no estado com certeza com certeza e isso é um dos princípios da curva de Laffer então a gente bate muito nessa questão de que às vezes diminuir a arrecadação de imediato pode ser um aumento de arrecadação em curto prazo e ainda mais quando se fala de um aumento de arrecadação já com a mesma alíquota a gente poderia sim estar sendo um pouco mais observador desse preço e não deixar que ele subisse para poder manter a arrecadação do estado mas diminuir proporcionalmente a alíquota para o estado que com certeza iria ser um incentivador muito grande não só para a economia mas como própria arrecadação do estado no curto e médio prazo agora eu vou passar a palavra para o senhor Mário Campos que é da Associação das Indústrias Sucro Energéticas de Minas Gerais do Sindicato das Indústrias de Fabricação do Álcool do estado de Minas Gerais e do Sindicato das Indústrias de Açúcar do estado de Minas Gerais senhor Mário muito bem-vindo amigo de longas datas seja bem-vindo fique à vontade de poder falar boa tarde a todos em especial ao presidente deputado Bartô parabéns pela iniciativa queria também cumprimentar o representante do governo do estado de Minas Gerais Luiz Cláudio secretário de junta secretaria de fazenda cumprimentar também o presidente da FECO Pichilis Paulo Miranda o presidente da Minas Petro Carlos Eduardo e todos aqueles que já me antecederam e também cumprimentar os parlamentares que passaram deputado Cleitinho deputado Bruno Engler deputado Elismar Prado bom deputado Bartô eu não tenho nenhuma apresentação vou fazer alguns comentários é muito importante que o setor produtivo seja convidado para uma discussão como essa nós que somos o primeiro elo da cadeia na produção então no caso dos combustíveis nós temos as usinas produtoras de etanol nós temos as empresas que produzem biodiesel no Brasil e nós temos também as refinarias de petróleo no Brasil como representantes desse elo produtor nós não temos acesso ao consumidor final nós precisamos seguir as regras estabelecidas pela agência nacional de petróleo gás natural e biocombustíveis para que o nosso produto produzido nas nossas empresas seja destinado seja possível abastecimento dos poços revendedores eu queria trazer aqui algumas informações muito importantes primeiro nós temos hoje no Brasil praticamente 90% da nossa frota circulante de veículos com a possibilidade de colocar gasolina e etanol nos tanques ou seja o consumidor a partir de 2003 com o lançamento do primeiro veículo flexfil para o Brasil o primeiro veículo biocombustível levou a ele a gente levou a ele a decisão de qual combustível seria colocado no momento do abastecimento e desde então ele está comprando os veículos ele está adquirindo e está tendo essa escolha dentro dos poços revendedores 2003 também deputado é o ano que eu digo de interseção na história do etanol em Minas Gerais é o ano que começa vultosos investimentos aqui no estado foram construídos mais de 20 usinas gerando milhares milhares de empregos no estado oportunidades em cidades pequenas médias no interior do nosso estado para que vocês tenham uma ideia nós temos cana-de-açúcar plantada em mais de 100 municípios de Minas Gerais gerando excelentes oportunidades para toda a cadeia fornecedora dessa produção geração de emprego geração de impostos ao setor a toda a toda a sociedade milhares hoje nós temos 36 unidades produtoras em Minas Gerais dessas 36 unidades 33 unidades produzem etanol em Minas e 3 unidades produzem apenas açúcar mas a maior parte dessas unidades elas são produtoras dos dois produtos açúcar e etanol e nós também temos um terceiro produto a bioeletricidade energia elétrica são grandes produtores de energia elétrica e não é novidade para todos estamos vivendo um ano totalmente atípico com relação à questão climática é a maior crise hídrica da história do Brasil maior crise hídrica da história do Brasil dos últimos 90 anos ou seja a gente fala 90 anos porque não se media antes e certa forma também estamos vivendo um processo inflacionário em diversos segmentos combustíveis estão caros eu concordo com o que todos falaram os combustíveis realmente estão muito caros a gente precisa de forma conjunta dialogar e ver possibilidades serem reduzidas agora não é só combustível que está caro a gente tem diversos produtos diversos produtos o covid desorganizou cadeias de suprimento ao longo do mundo não só no Brasil e a gente precisa levar tudo isso em conta e é claro também os efeitos que a gente está tendo infelizmente na cadeia no nosso câmbio que tem impactado obviamente os insumos produtivos no Brasil e nós também somos grandes impactados pega fertilizante o próprio óleo diesel nós somos grandes consumidores de óleo diesel e nós também somos impactados com relação a custo de produção bom em função dessa crise o segmento está tendo realmente uma dificuldade muito grande na produção dos produtos do setor mas estamos hoje focando a produção de etanol amido para o abastecimento nacional temos também a produção de etanol hidratado que apesar da redução é uma quantidade significativa e que foi nos últimos anos deputado Bartô uma grande opção para os mineiros desde 2015 quando tivemos uma redução drástica do ICMS do etanol hidratado em Minas Gerais o etanol hidratado passou a ser uma opção e não uma opção só ao consumidor mas também uma opção ao empresário do setor de postos de combustíveis toda vez que alguém fala posto de gasolina até pulo da cadeira aqui porque gente vocês vendem combustíveis é só gasolina que tem no posto vocês vendem combustíveis e esse etanol que hoje de certa forma foi até criticado por algumas pessoas aqui que me antecederam gente esse etanol é a garantia do serviço do combustível líquido no Brasil nos próximos anos a gente vem dialogando com a indústria automobilística recentemente a Volkswagen anunciou que vai estar criando aqui em Brasil um grande centro de desenvolvimento de aperfeiçoamento dos motores a combustão motores híbridos essa é a chance porque o combustível é a chance da gente manter combustível líquido no Brasil um país que vai ser entre os cinco maiores produtores de petróleo do mundo se já não é e nós somos grandes produtores de biocombustível então a gente tem que ser andar de mãos dadas segmento produtor segmento distribuidor segmento de postos eu vi infelizmente hoje o Paulo Miranda ao qual eu tenho muito respeito o Paulo Miranda presidente da Fé Combustível defendendo o aumento de ICMS de etanol em Minas Gerais que absurdo foi esse eu tenho certeza que essa casa Assembleia Legislativa do Governo do Estado não vai aceitar um negócio desse aliás é compromisso do governador de não aumentar atributos em Minas Gerais agora concordo que a gente precisa ter uma forma da gente conversar dialogar para que no futuro quando for possível reduzir o ICMS de todos os combustíveis em Minas Gerais não só da gasolina mas também do etanol do diesel do gás natural que o Carlos Eduardo também defende várias vezes é importante que a gente reduza as alíquotas agora de uma forma que o governo também não atrapalha o seu equilíbrio fiscal e de certa forma tem a condição de fazer isso a gente viu recentemente o Estado colocando aí os salários no dia tem também a questão da dívida com a União ou seja tem vários fatores aí que estão relacionados a esse processo de alterações eu também queria ver o ICMS dos combustíveis reduzindo em Minas Gerais eu queria ter a situação de São Paulo que tem a alíquota de 13,3% com etanol hoje a alíquota é 16% poderia ter a alíquota de gasolina para 25% se fosse possível quem sabe um dia nós teremos agora tem que ter também união do segmento o produtor não vive sem o poço revendedor o poço revendedor não vive sem o produtor precisamos ter a união de todo o segmento dentro desse processo é importante também a gente deixar claro e eu gostaria de saber principalmente do Paulo Miranda que citou isso onde está a sonegação de combustíveis em Minas Gerais porque ele soltou a sonegação no etanol no Brasil e citando e colocando também o etanol em Minas Gerais onde está essa sonegação nós recolhemos todos os tributos todos os tributos o setor produtor recolhe todos os tributos nós temos produtores nós temos distribuidores nós temos poços revendedores no caso do etanol os distribuidores são substitutos dos poços revendedores então onde está a sonegação é também no ICMS é no Piscofim não adianta só falar da sonegação é necessário citar aonde está então é muito importante porque a gente está aqui com o setor organizado eu sei que o setor de combustível em Minas Gerais é muito organizado a Secretaria de Fazenda fez um trabalho nos últimos anos para organizar esse processo então a gente precisa levar esse encontro e dizer também ao Carlos Eduardo que fez uma apresentação muito boa eu só faço uma apoderação é quando a gente compara preço de etanol e anidro é muito importante incluir os tributos no preço do anidro e no preço da gasolina e comparar os dois juntos aí eu falo para você hoje eles estão de uma forma muito equânime etanol e gasolina etanol unido e gasolina estão de uma forma muito equânime dentro dessa curva nunca tivemos e gente etanol melhora a mistura melhora a gasolina brasileira é a gasolina mais verde do Brasil a Índia está copiando o Brasil a Índia 1,5 bilhão de pessoas está copiando o nosso modelo Brasil nós nos últimos anos nós tivemos a oportunidade de consumir etanol hidratado em Minas Gerais antes de alterações das alíquotas que tiveram aqui no estado a gente não tinha nem 10% do mercado a gente chegou a ter 40% um pouco mais que isso inclusive então eu acho muito importante a gente estar unido nesse processo não adianta a gente chegar aqui e ficar colocando o dedo em um segmento você é o culpado você é o outro a gente passa por dificuldades a crise climática é a maior da história desse país nós também acreditamos que os preços de combustível estão altos mas as limitações em termos de oferta e demanda levam aos preços hoje que estão estabelecidos e para terminar eu gostaria de fazer uma provocação aqui a todos é claro que todos estamos estamos vendo aqui provavelmente deve estar pensando qual que é o futuro da mobilidade no mundo e tem aí o carro elétrico carro elétrico que não envolve necessariamente combustíveis líquidos está certo e para o futuro gente todos nós se nós quisermos realmente estar com as nossas atividades ativas postos distribuidores produtores precisamos ter um veículo que possibilite a inclusão desse combustível líquido e é claro a gente vai precisar trabalhar e muito de forma conjunta para reduzir essa carga tributária reduzir essa carga tributária para todos os contribuintes até como preservação do nosso negócio nos próximos anos então nós vamos ter agora no final do ano a COP26 que é a conferência do clima o Brasil está levando o etanol como exemplo do Brasil os biocombustíveis como exemplo do Brasil se todo o segmento de combustíveis tem o único mercado de carbono regulado no Brasil hoje temos um exemplo para o mundo e realmente a gente não pode aqui ficar acusando e culpando os outros por algumas dessas isso acho que a solução tem que ser feita de forma conjunta e para finalizar nós tivemos recentemente a adição de duas medidas provisórias que trata da venda direta do etanol a possibilidade da venda direta do etanol aos postos vendedores eu queria aqui primeiro valorizar o papel das distribuidoras de combustíveis na distribuição de combustível em todo o Brasil inclusive lembrando que toda a luta que o deputado Bartô tem pelas ideias liberais o produto etanol hidratado ele não sofre nenhuma modificação entre o produtor e o tanque do consumidor do veículo do consumidor e a gente tinha essa obrigação que não necessariamente agora não vai se passar pela distribuidora essa obrigação de passar pela distribuidora então agora a partir já está valendo precisa regulamentar agora o ICMS vários estados inclusive aqui em Minas Gerais já está valendo desde a semana passada a possibilidade do produtor vender para o posto revendedor vai reduzir preço a gente não pode garantir isso a gente não pode falar quem fala que vai reduzir preço está fazendo uma aposta muito arriscada agora agora é um novo modelo do negócio um novo modelo do negócio que pode aparecer e pode ser uma opção a produtores e a postos e vendedores e obviamente se forem opções uma nova opção a produtor e aos postos e vendedores vai ser uma opção também ao consumidor e é claro e eu deixo aqui claro que é importante que todos os tributos sejam de forma isonômica seja no modelo ou no outro sejam recolhidos para os cofres seja do Estado ou da União é muito importante que se preserve esse modelo de arrecadação do tributo na possibilidade da venda direta então com isso eu encerro e agradecendo novamente o convite estarei sempre à disposição dessa casa que é a casa do povo aqui de Minas Gerais para discussão dos temas relevantes do setor de combustível em Minas Gerais Obrigado senhor Mário e pode contar sempre aqui com este deputado lutando pelas causas liberais senhor Reinaldo Laje representando a Federação das Empresas de Transporte de Cargas do Estado de Minas Gerais FETSENG fique à vontade senhor Reinaldo para poder falar aí conosco Boa tarde senhor presidente boa tarde senhores deputados senhor Luiz Cláudio demais autoridades demais presentes a gente vai fazer só algumas breves considerações sobre o o impacto que o ICMS do combustível e o preço do próprio no nosso caso do próprio óleo diesel tem no nosso setor hoje no Estado de Minas Gerais existem em torno de 48 mil empresas de transporte de cargas ativas conforme dados do próprio RNTRC da da NTT e o óleo diesel ele tem uma representatividade dentro do do custo das empresas de transportes aí em torno de 30 a 50% do faturamento da empresa a depender do tipo de carga e da distância percorrida então o óleo diesel é hoje o principal custo das empresas de transporte de carga vem depois os próprios ativos os veículos e a mão de obra a depender também do do tipo do tipo de carga e do da utilização de frota própria ou não pela pelas empresas a gente sabe a federação sabe a confederação nacional do transporte sabe mexer no ICMS dos combustíveis hoje é um grande problema que nós sabemos que a arrecadação principalmente dos estados está baseada no ICMS dos combustíveis então a gente tem um forte impacto a gente vê que há um forte impacto fiscal dessa dessa redução que vai prejudicar o os estados como um todo na no que ele nas despesas que ele pode fazer frente mas a gente acha que algumas coisas podem ser mexidas na tributação do do ICMS dos combustíveis para tentar duas coisas que a gente vê para o setor é uma uma contenção desse custo e principalmente uma previsibilidade do do custo do combustível porque para para o transporte de cargas a falta de previsibilidade do do preço do combustível é pior do que o próprio aumento do combustível em si porque há sempre o os embarcadores eles trabalham quase todos com a negociação de tabela de frete então você tem uma intensa negociação do preço do frete e essa negociação ela ela uma das variáveis dessa negociação é o preço do combustível então você fecha o preço do frete no em determinado período e você tem as variantes aí do do próprio preço do combustível formado pela pela Petrobras com com reajustes hoje os reajustes salvo engano são quinzenais não são mais diários como foi no no passado e e nós temos o reajuste do PMPF a cada reajuste do preço do combustível pela Petrobras acaba havendo um reflexo no PMPF nas coletas que são feitas posteriores àquele aumento então você tem essa negociação feita pelo pelo valor do frete e quando você tem ali a a viagem sendo feita às vezes até após o há um aumento do combustível após o início da 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 viagem e isso impacta nessa previsibilidade e no nessa negociação do frete então o que o setor precisa hoje obviamente reduzir o preço dos combustíveis é é o o necessário mas mais do que isso o setor precisa de de previsibilidade então o que que a gente entende que seria necessário para isso um a gente a gente entende que é os preços dos combustíveis tem que seguir sim uma paridade com o mercado internacional mas é preciso de um prazo maior de reajuste maior do que nós temos hoje para que haja essa essa previsibilidade do preço em si e na questão do PMPF inclusive já até o PL proposto na na câmara dos deputados para substituir o PMPF pelo preço fixo por litro esta é a forma de tributação que a gente entende para o ICMS que seria a mais previsível para o os combustíveis como um todo e uma forma que hoje não prejudicaria a arrecadação dos estados porque se houver aumento do preço do combustível a arrecadação não vai subir junto com o preço do combustível como acontece hoje hoje na prática cada reajuste que você tem do preço você tem uma majoração também da arrecadação pelo reflexo que esse aumento de preço vai ter na formação dos PMPFs futuros então substituindo por valor fixo por litro de combustível revendido ou distribuído o estado não vai ter essa majoração e também em compensação não vai ter essa retroalimentação no próprio a própria formação do PMPF em compensação nos momentos antes que o preço internacional cair e o preço do combustível cair o estado também não vai ter perda de arrecadação porque ele vai ter ali um valor fixo sobre o litro do combustível revendido e isso vai a gente tem também que isso vai aumentar a venda porque vai a gente vai ter uma previsibilidade maior do do preço é o que a gente tá tá é o que a gente defende então basicamente sem alongar muito até pelo já adiantar da hora o que a a federação defende é essa fixação de de cota fixa de ICMS para litro de combustível revendido e e isso trazer junto com uma formação de preço é do próprio combustível num prazo maior do que é hoje uma previsibilidade maior é do preço do do nosso caso no diesel para que isso possa é haver tempo de de ser renegociado na nossa cadeia o valor do frete então o que eu tenho para colocar aqui é hoje agradeço em nome do presidente da FETSENG o senhor Sérgio Pedrosa que não pôde comparecer hoje o convite para essa essa audiência pública e aí eu encerro minha apresentação por aqui muito obrigado já passo para o senhor Arthur Vilamil advogado da Minas Petro tenha vontade Boa tarde a todos eu agradeço ao deputado Bartô pelo convite e eu queria trazer aqui algumas algumas reflexões inclusive que ocorreram ao longo das exposições anteriores eu prometo ser bastante sucinto tendo em vista o adiantado já da nossa hora o primeiro ponto que eu acho que nós temos que começar a refletir como povo mineiro como brasileiros e dentro dessa casa legislativa é que o Brasil é um país de renda per capita baixa e de custo estatal elevado então a arrecadação tributária é sempre insuficiente e nada pode ser alterado não se pode abrir mão de nenhum tipo de arrecadação porque tudo tem que virar óleo para colocar na máquina do estado então esse é um problema que precisa ser enfrentado eu acredito que o nosso governador aqui tem trabalhado de forma insistente dentro de uma política liberal de redução do tamanho do estado e ainda há certamente muito a se fazer além do trabalho que já vem sendo feito quando nós olhamos para a formação econômica do custo dos combustíveis em minas gerais o que nós percebemos é o seguinte 78% do preço final do combustível é fixado ou determinado por agentes públicos 78% da riqueza econômica gerada com a circulação de combustíveis em minas gerais vai para o setor público são 33% para petrobras que ainda é uma empresa pública a sociedade de economia mista de controle estatal 31% de ICMS no caso da gasolina e 14% de CIDPIS e COFINS então nós somamos 33% 31% mais 14% 78% do custo que o consumidor paga é para alimentar a máquina estatal desde a monopolista estatal até os cofres do governo estadual e federal sobram então 22% para o setor privado desses 22% do valor final 11% vai para as usinas de cana e açúcar para os produtores de etanol e 11% em média fica distribuído entre as distribuidoras transportadoras e os revendedores de combustível o Carlos Guimarães o presidente do Minas Petro trouxe aqui um dado interessante de que em torno de 6% hoje é a margem bruta média de um posto de combustível em Belo Horizonte margem bruta que é margem bruta é a diferença entre o preço de compra para o preço de venda todos os custos operacionais do posto funcionários leis sociais locação segurança água energia elétrica e demais custos inclusive custos financeiros não entram nessa conta então com 6% de margem bruta o revendedor tem que pagar todos esses custos e possivelmente a margem líquida vai estar lá próximo de 2, 3, 3,5% do giro total da atividade do posto revendedor fica muito claro que o problema não é o posto se nós eliminássemos o posto do mundo e não existisse o posto na melhor das hipóteses a gente teria uma redução média de 3, 3,5% talvez 4% apenas no custo do combustível ou seja é inviável e sem o posto não se vende quem abastece o consumidor é o posto então vejam a margem bruta média de 6% se nós compararmos com margens líquidas de companhias listadas companhias brasileiras listadas na bolsa de valores que divulgam os seus dados de rentabilidade trimestralmente pegando o último trimestre da Petrobras da Petróleo Brasileiro S.A. não da Petrobras distribuidora mas da Petrobras monopolista de prospecção e refino de petróleo no Brasil a margem líquida da Petrobras foi de 13,6% então a Petrobras que trabalha com um volume de produção muito maior do que um posto que é uma empresa estatal monopolista trabalha com uma margem média de 13,6% o posto trabalha com a margem bruta de 6% e possivelmente com a líquida entre 2% e 3% CEMIG para ficarmos aqui no estado de Minas Gerais CEMIG também empresa cotada na Bovespa margem média do último trimestre dados públicos divulgados pela CVM CEMIG 12,3% de lucro líquido lucro líquido Copasa mais um exemplo aqui dentro do nosso estado Copasa trabalha com a margem de lucro líquido informado a CVM de 14,6% e aí se a gente for para o setor privado a gente começa a ver números bem mais interessantes Banco Safra rentabilidade operacional 21,8% Banco Itaú 20,6% Unimed Belo Horizonte 7% de margem líquida a gente está falando de postos com margem bruta de 6 isso deixa traz uma certa perplexidade porque isso revela o seguinte a atividade de revenda de combustíveis que é quem ouve toda a reclamação do consumidor quem é muitas vezes é o segmento que é mais difamado na mídia como os postos é que são o problema o dono do posto é um explorador o posto é um bandido o posto está ganhando dinheiro em cima do consumidor a gente começa a ver aqui que os números são completamente diferentes quem realmente ganha dinheiro com combustível no Brasil é o setor público é a refinaria monopolista e o Estado e a União Federal esses têm a maior share de toda a riqueza gerada pela indústria do petróleo e dos combustíveis no Brasil 78% de toda a riqueza produzida com combustível no Brasil fica no setor público é esse setor público ineficiente e extremamente caro que impacta através da tributação o preço final dos combustíveis e aí a gente tem o que? um Estado caro com uma tributação altíssima em cima de produtos essenciais que deveriam ter alíquotas reduzidas inclusive pelo princípio da essencialidade da seletividade tributária que está no artigo 155 da Constituição e esse produto essencial para toda a população é sobretaxado e taxado cada vez mais com impostos escorxantes que levam o preço para cima só que se nós vivêssemos na Suíça isso não seria um problema porque a renda per capita média do Suíço é dez vezes a do brasileiro então o Suíço vai continuar abastecendo ou não abastecendo seu carro independentemente do preço da gasolina o Brasil não o Brasil é um país de gente pobre nós somos um país de renda per capita média baixa é impossível conviver com gasolina a 6,80 7 7 e tanto não tem como há um descompasso muito grande essa conta só fecha com enxugamento de gasto público e redução de tributação e aí para concluir a minha fala eu trouxe aqui duas notícias importantes o Carlos Eduardo o nosso presidente do Minas Petro já mencionou mas eu gostaria de reforçar aqui o estado do Rio Grande do Sul reduziu a alíquota de etanol e gasolina para 25% nós aqui estamos trabalhando com gasolina 31 isso já é decisão tomada pelo governador Eduardo Leite no Rio Grande do Sul e houve a assembleia lá votou e já está aprovada a partir de 1º de janeiro do ano que vem a alíquota vai a 25 Distrito Federal da mesma forma a Câmara Distrital também aprovou redução de alíquota para gasolina e etanol de 30 para 26% ou seja outros estados outras casas legislativas estão fazendo o seu trabalho ouvindo o clamor da população e do consumidor e tem trabalhado na redução das alíquotas eu acho que Minas Gerais não pode perder essa casa especialmente não pode perder a oportunidade de tratar desse tema num momento em que o povo realmente está a ponto de começar a ter que andar a pé ou talvez de jumento para se transportar pela cidade então eram essas as considerações que eu queria trazer e agradeço muito a oportunidade e a paciência dos senhores senhor Arthur pode ter certeza que essa casa vai se manifestar há vários deputados inclusive este aqui estamos vendo que a arrecadação do governo subiu muito com o alto preço da gasolina sendo assim não há tanto aquele clamor de ter cuidado com o governo uma vez que está numa situação muito complicada também em suas contas juntando também com a questão do impulso econômico e possível arrecadação em curto médio prazo também todos aqui estão se posicionando favoráveis é isso só restamos mesmo ver qual que é a pressão do governo para poder não deixar esse projeto passar que inclusive é do deputado Bruno Enger que agora acabou de voltar para a comissão assim passo a palavra agora para o senhor Túlio Renato Cândido de Souza que representa a Asseminas Associação Comercial de Empresas de Minas Gerais diretor da Asseminas senhor Túlio Renato deputado está me ouvindo? estou te ouvindo perfeitamente só a sua imagem que ainda não está aberta caso o senhor queira abrir a imagem eu já abri desculpa deixa eu ver só um minutinho sem problema tecnologia assim mesmo bom bem deputado em nome da Asseminas eu agradeço o convite feito pelo senhor e pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais para participar dessa audiência pública e depois de ouvir todos os oradores eu manifesto aqui realmente a preocupação da Associação Comercial de Minas Gerais com a situação tributária dos combustíveis no Estado não só dos combustíveis mas de uma boa lista de itens que são absurdamente tributados né e como acabou de falar o meu colega doutor Arthur Vila Mil é importante que o Estado se dê conta de que não tem mais espaço para aumentar a carga tributária né a carga tributária hoje ela já eu costumo dizer sequestra praticamente 50% da renda do pagador de impostos ou o Estado se torna mais eficiente reduz suas despesas e consequentemente a carga tributária mas de uma maneira factível ou nós chegaremos ao ponto de que ninguém mais vai dar conta de pagar imposto né é um absurdo se pagar 35% de imposto sobre um combustível que é o item vital com detalhe 35% sem distinção do pagador de impostos porque esse 35% ele abrange tanto os cidadãos de renda menor quanto os mais ricos ou seja não há seletividade alguma né então eu quero registrar a a posição das seminas nesse sentido agradecer o convite né e colocar a associação à disposição da do senhor deputado e da assembleia para estender esse debate porque ele é muito importante ele é fundamental muito obrigado obrigado senhor túlio realmente muito importante se faz essa presença é junto aqui a casa junto aos outros deputados verificar as devidas comissões quais são os deputados que estão obstruindo a pauta pedindo vistas pedindo para poder adiar a discussão e por aí vai para que os senhores façam devida pressão em fazer com que eles entendam a necessidade de rever isso o mais breve possível agora o senhor Elvésio Siqueira Braga vice-presidente da FEComércio Federação do Comércio de Bens e Serviços Turismo de Minas Gerais senhor Elvésio fique à vontade bom boa tarde a todos agradeço ao nosso deputado Bartô pelo convite e eu quero aproveitar para parabenizar pela iniciativa realmente é uma discussão polêmica mas que precisa ser debatida a sua exaustão observando tudo que já foi apresentado até então imagina os senhores do comércio como todos sabem 98% das empresas do comércio no Brasil são constituídas de empresas de pequeno forte micro e pequenas 80% são micro e pequenos empresários que geram entre 2 e 3 empregos que o seu negócio além de gerar 2 e 3 empregos é o sustento da família o combustível é um produto de necessidade primária onde qualquer cidadão e qualquer empresa tem que usar no seu dia a dia mesmo aquele que não tem carro e vai usar o transporte público e vai pagar pelo combustível portanto ele não tem como sair fora o consumidor não tem como se desvencilhar desse custo na sua receita familiar imagina um pequeno comerciante que vende roupa que vende calçado onde as pessoas podem sim abrir mão de deixar de comprar uma camisa comprar um calçado até mesmo um alimento no supermercado imagina o que o que tem acontecido com o comércio sobretudo os micros quantas empresas quebraram nesses últimos dois anos quantos empregos deixaram de existir quantos empregos não foram gerados eu observo que o quanto sensível é essa discussão onde se 20% da arrecadação do estado é oriunda do combustível dos impostos do combustível quer dizer qualquer movimentação que se faça em cima desse desse item combustível vai criar de certa forma um impacto grande agora o que se observa aqui são as discussões no sentido de que precisa-se fazer alguma coisa mas a pergunta é por que chegou até aqui o que houve o que aconteceu no decorrer dos anos para se chegar a um ponto desse às vezes eu fico pensando que o governo é tão fácil ele sanar os seus problemas financeiros que ele simplesmente escolhe o combustível vai lá e atribuir a ele um por cento a mais que ele sabe que toda cadeia todo cidadão vai pagar por isso e assim ele sana as suas deficiências as suas dificuldades financeiras porque para chegar a um ponto desse não tem outra explicação ao invés de buscar outros caminhos tributa-se os combustíveis e aí então se resolve uma situação administrativa financeira mas enfim depois de tudo que foi dito aqui o que me resta é realmente buscar sensibilizar toda os nossos deputados todas as entidades o estado de mim nessa discussão para que isso seja resolvido e o quanto antes e a gente não tem tempo para ficar esperando mais é sabido que o pequeno negócio a pequena empresa ela tem uma contribuição social no estado no país ímpar é no pequeno negócio é na micro e pequena empresa que se gera a primeira oportunidade de emprego os nossos adolescentes ao entrar no mercado de trabalho normalmente a porta de entrada é uma micro e pequena empresa então a contribuição social de uma micro e pequena empresa no nosso estado e no nosso país é fundamental portanto esses esses empresários esses pequenos empresários precisam ser amparados e o combustível ele tem que ser usado com essa finalidade e não como um produto para bastar as necessidades governamentais precisamos ter esse olhar sensível com relação aos pequenos empresários aos pequenos negócios principalmente por conta da geração de emprego e nós estamos passando agora por um período onde o índice de desemprego é altíssimo e o que fazer hoje eu vi uma reportagem vocês devem ter visto também uma reportagem ontem falando sobre os governadores 12 governadores e se justificando que nos últimos 12 meses não houve aumento do índice do percentual de imposto realmente não houve está aí acabou de ser explicado aqui nem precisa agora imagina se porventura tivesse havido o que nós estaríamos debatendo aqui como foi explicado a composição dos preços dos combustíveis e a gente traz aqui uma sugestão a gente precisa buscar o entendimento então a gente traz aqui uma sugestão onde seria uma possível redução da líquida do ICMS na proporção de diferencial entre a receita projetada no orçamento do último ano e aquela observada durante 2021 quer dizer eu acho que é o início de uma conversa ou de uma busca de entendimento porque o governo assim grosseiramente falando com certeza ele teve uma arrecadação superior àquilo que ele projetava então deve-se iniciar por aí algum caminho alguma coisa de que isso possa trazer um alento porque o sentimento que a população tem e que nós consumidores tem como foi bem colocado aqui pelo Carlos é que nós estamos sendo explorados por este item por este produto que é os combustíveis tanto explorados nos preços como entendemos que é injusto a carga tributária em cima de si mesmo então nós empresários e nós cidadãos estamos desde que houve principalmente aquela greve dos caminhoneiros e que esse assunto veio a um debate mais amplo é que esse sentimento está aí no dia a dia com todos nós então é fato que a gente precisa de bruçar em cima desse assunto de forma a buscar uma solução urgente eu eu entendo a gente tem percebido aí que o nosso atual governador Romeu Zema pelo que se mostra é que ele tem feito um governo com este olhar né em defesa do mineiro vamos assim dizer então por conta disso cria-se na gente uma expectativa de que ele irá sim buscar uma discussão aí junto com os deputados etc e os seus pares buscando uma solução urgente para esta questão e eu espero que assim seja então sendo assim a Fê Comércio agradece pelo convite nos colocamos à disposição para ampliar esse debate esperando que essa audiência pública aqui ela não seja tão somente em caráter de discussão política mas que ela seja de fato o início de um trabalho que em breve nos trará a solução para este impasse que está nos aflingindo nesse momento então deputado mais uma vez parabéns pela iniciativa muito obrigado pelo convite sabe que a Fê Comércio está lá à disposição e eu também pessoalmente particularmente agradeço muito pela oportunidade de estar aqui com os senhores e tendo mais conhecimento ainda a respeito do tema ok muito obrigado Sr. Evesse eu que agradeço não só você a todos os convidados por último gostaria de chamar aqui o Sr. Wagner consultor sim pode registrar o microfone ele é consultor da área de combustíveis ele entende muito bem essa parte financeira tributável então passar a palavra para ele poder fazer as devidas considerações dele também boa tarde a todos microfone aqui da frente por favor boa tarde a todos deputado Bartô obrigado pelo convite pelo que eu vi aqui todas as apresentações foram de alto nível todas refletiram exatamente a realidade não teve aqui ninguém que tentou sair fora do assunto ou colocou alguma coisa que não é provada ou que não é a realidade todos desde o estado o pessoal da Minas Petro posto pessoal do álcool tributação ANP eu acho que se alguém tem alguma dúvida dos dados que foram colocados aqui não tem jeito eu vou só complementar algumas coisas que eu acho que ficou faltando uma das coisas que está impactando muito o preço foi o aumento do dólar e como é que a gente pode comprovar isso eu peguei hoje o preço do barril do petróleo está na fase de 75 dólares o barril há três anos atrás em setembro de 2018 o preço do barril do petróleo também estava 75 dólares do barril e quando você chega e compara o preço da gasolina tanto a gasolina A que é vendida na Petrobras a gasolina C entre agora setembro e três anos atrás a gente nota que o dólar teve um aumento em torno de 40% e a gasolina teve um aumento em torno de 31% há três anos atrás o dólar estava aí na na faixa de quatro reais quatro não três e sessenta três e cinquenta e depois ele foi para cinco tanto a gasolina A como a gasolina C também teve esses 30% de aumento então isso mostra é lógico que o petróleo Brent ele não é o que reflete realmente o que é a gasolina e o diesel existem índices que fazem mais a paridade mas é um bom indicador então isso mostra que o que teve um grande impacto nisso tudo o gerador disso tudo foi o dólar aliado ao dólar nós tivemos um boom das commodities porque o que que aconteceu o biodiesel que hoje ele é adicionado na proporção aí era para ser 13% ia chegar até 15% o biodiesel ele teve um aumento de 93% e o etanol ele teve segundo a Exalc 114% de reajuste nesses três últimos anos então você vê o dólar impactou e ainda teve um boom das commodities no caso da gasolina o etanol é mais significativo porque ele está com 27% de proporção o governo federal que é o responsável por essa definir essa mistura no caso do biodiesel ele peitou o setor o setor a questão de três meses quatro meses atrás estava querendo colocar o biodiesel a sete reais e ele chegou e falou não se for assim compras através de leilão então ele chegou e falou eu vou reduzir a quantidade da mistura para 10% e depois chegaram aí a 12% então o governo federal ele começou a mexer nisso então esse é um fator importante na formação do preço não depende do estado de minas ele depende do governo federal o governo federal ele precisa fazer esses ajustes tanto na parte do biodiesel que é a parte no diesel como na parte do etanol também o etanol hoje está com 27,5% talvez se ele abaixasse um pouco esse percentual o nosso preço abaixasse agora eu vou falar aqui um pouco como consumidor eu acho o seguinte todo mundo chegou e pontuou é isso pessoal do álcool defendeu dele pessoal do posto defendeu dele mas o consumidor quer saber no final o seguinte e aí como é que a gente abaixa esse preço está caro está o estado tem que arrecadar tem bom na formação de preço e o menos perto colocou isso de forma clara e aquilo mesmo falando em matéria de gasolina hoje um grande penalizador ao estado arrecadar 30% 31% de imposto ou seja a cada 6 reais que o cidadão está pagando dois é para o imposto ele está o estado está pagando praticamente o mesmo preço da Petrobras que tem toda a parte de refino de exploração de tudo não só a Petrobras vamos tirar a Petrobras disso porque hoje nós já estamos com grande volume de importação e a venda das refinarias fará com que o governo vai sair dessa parte de regulação de preço e nós vamos depender cada vez mais de importação para baixar os nossos preços então hoje na formulação de preço a gasolina a gasolina A que é a gasolina pura ela representa 2,80 e o estado está arrecadando 2 reais então eu acho que assim o estado realmente ele poderia nos ajudar ao consumidor e a reduzir esse valor o restante não é muito significativo no caso do diesel o grande percentual está na Petrobras está no preço do diesel corresponde a 60% o preço do diesel a gente se aí o Sinditan que há pouco tempo atrás fez um movimento aí de redução de preço de CMS cai de 15% para 12% isso é é nada é 10 centavos e para arrecadação do estado é significativo a gente precisa realmente é tanto que a Petrobras consiga reduzir esse preço e também a parte do biodiesel a parte do biodiesel você tem um biodiesel hoje a 6 reais e ele não foi a 7 ou a 8 porque o governo reduziu um pouco o percentual eu acho que não depende do governo estadual eu acho que o governo estadual e é uma coisa que o deputado Bartô colocou aqui eu vou tentar explicar para vocês o que acontece com o PIS e eu não lembro deve ter uns 10 anos atrás a lei do PIS e COFINS ela falou que não podia ter você podia aproveitar os créditos era o princípio da não cumulatividade e foi lá mudou a regra do PIS e COFINS exceto para o combustível então o combustível ele ficou como monofásico ou seja ele é tributado apenas na refinaria tanto é que não é destacado na nota fiscal então o que os senhores estão falando que está havendo tributação do ICMS em cima de tributação realmente está acontecendo só que isso não aparece para o Estado o Estado está correto nós não podemos chamar o Estado conforme a lei dele que ele está fazendo a coisa errada entendeu porque o governo federal quando ele fez a tributação ele colocou apenas na refinaria e diga-se de passagem hoje e isso está tanto na minha apresentação quanto na do Minas Petro o CID PIS e COFINS da gasolina corresponde a 11.1% sendo que PIS e COFINS é 9,25% então você vê que o governo federal ele apesar da líquida ser fixa ele ainda arrecada mais do que deveria então eu acho que isso aí é um assunto que pode ser aprofundado a minha sugestão seria abater ele do PMPF então teria o PMPF menos o PIS e COFINS e você tributaria aí sim coloca 15% 12% 31% em que os senhores deputados colocassem mas que hoje está acontecendo isso realmente está então são essas as considerações que eu vi aí que eu acho que é para complementar de todo mundo obrigado ok senhor Wagner muito obrigado estamos finalizando já a audiência antes de acabar gostaria de falar apenas de que acabei de redigir um requerimento pedindo para que a Secretaria de Estado da Fazenda verificasse a viabilidade de eventual redução na alíquota de ICMS na proporção do diferencial entre a receita projetada do orçamento do último ano e aquela observada durante 2021 como não temos quórum para votar iremos votar depois lembrando que já tem um requerimento de minha autoria que está na mesa da Assembleia para envio da Secretaria pedindo que fosse determinado que fosse que os valores e localidade dos preços de combustíveis utilizados para a formação do preço médio ponderado do consumidor final PMPF dos últimos nove meses ou seja memória de cálculo detalhada demonstrando os dados que servem como base para o cálculo do PMPF de combustível de Minas Gerais então logo mais também teremos esse cálculo também gostaria de registrar aqui a presença do senhor Gil Dean Gil Dean de Montes Claros Fica à vontade por favor então obrigado senhor presidente Bartô em nome de quem cumprimento público presente e o público que está nos assistindo pelas redes sociais senhores eu acho que o ponto relevante que está se tratando aqui é a redução nos preços dos combustíveis e aí eu estou percebendo aqui falando-se muito em impostos e é importante que se reduzam os impostos mas tem algumas informações presidente que a gente tem que trazer a casa eu não falo aqui como diretor do Minas Petro que já está sendo muito bem representado pelo nosso presidente Cadu mas falo aqui como revendedor de combustível do interior de Minas Gerais de Montes Claros e também como político fui vereador nesse início de ano aqui por Montes Claros hoje estou na suplência estou próximo do povo o que a gente tem percebido é que o governo de Minas o nosso governador um homem sério do setor de combustível ele sabe que pode se reduzir sim o ICMS do combustível sem que se traga um prejuízo muito pesado para o Estado desde que seja feito de forma inteligente e de forma saudável é importante também relatar senhor presidente que o Estado de Minas ele precisa se libertar dessa dependência total dos combustíveis porque por uma simples questão nos próximos 10, 20 anos não há que se falar mais em combustível combustível tem vida útil curta a gente sabe disso o mundo inteiro sabe disso então o Estado precisa começar a fazer alguns exercícios nesse sentido e a redução do ICMS é um caminho para se fazer isso outro ponto importante também que eu queria destacar aqui eu estou achando fantástica essa audiência pública porque traz à tona um problema que o povo enfrenta lá na ponta que é pagar combustível caro quando o cidadão ganha 1.100 reais por mês ele deixa de abastecer eu vejo isso todos os dias no interior ele vai de a pé vai de bicicleta para o trabalho deixa de andar de carro porque não consegue pagar o combustível o mercado brasileiro senhor presidente deputado Bruno precisa se abrir um pouco mais quando a gente pega os números da ANP a gente fica abismado pasmado porque 70% do mercado de combustível brasileiro está na mão de três distribuidoras nós estamos falando da Petrobras nós estamos falando da RAIS nós estamos falando da Ipiranga como tem concorrência com 70% do mercado na mão de três distribuidoras precisamos abrir esse mercado quando a gente vai para o upstream quando a gente vai para a exploração de petróleo lá no início praticamente hegemonia da Petrobras então o mercado de petróleo brasileiro precisa ser aberto precisa dessa abertura de mercado porque para se fazer uma concorrência a gente vê penalizado na cadeia toda nós postos de combustível já foi amplamente falado aí sabe então essa formação de preço dos combustíveis que a ANP projeta e ela tem que ser revista porque 14% não está com as distribuidoras e com os postos é preciso separar a distribuidora dos postos de combustíveis para que a gente para que o cidadão brasileiro mineiro sobretudo tenha ciência de quem é o vilão dessa história toda e tão necessário quanto isso senhor presidente são as reformas que precisa ser feita nesse país reforma administrativa reforma tributária para que se tenha mais transparência nas coisas e para que o governo seja o governo mais eficiente muito obrigado pela oportunidade muito bom que estamos alinhados reforma administrativa reforma tributária diminuição de impostos tudo que a gente quer mas enfim registro aqui a presença do senhor Bruno perdi o nome aqui desculpe senhor Bruno Bruno da Mata senhor Felipe Millard senhor Marcelo Moraes da FEComércio os três eram da 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 do senhor Marcelo Moraes da FEComércio minha amiga Edmilson que acompanhou aqui desde o começo também senhor Evaldo de Matos da FETranscop que infelizmente teve que sair mais cedo e pergunto se algum outro convidado gostaria de tecer alguma consideração final e enquanto isso eu vou ler aqui a comentário do senhor Ronaldo que está acompanhando a gente via internet gostaria de perguntar ao deputado Bruno Engler diante das informações secretária de fazenda que haverá impactos na arrecadação do CMS do estado na proposta contida no PL de sua autoria qual seria a fonte de receita que cobriria o déficit na arrecadação então Bruno caso o senhor queira responder fique à vontade sim claro antes de responder a pergunta do Ronaldo eu só queria montar uma questão da fala do senhor Wagner que falou muito bem e de forma muito embasada mas ao final ele disse que a gente não pode dizer que o governo está fazendo errado que ele está seguindo uma legislação uma regulação do CONFAS isso aí está certo o problema é que a legislação atual está errada ela é viciada na sua natureza uma vez que ela desrespeita a natureza do CMS que é de imposto não cumulativo e ele está sendo tratado como imposto cumulativo e o que o nosso projeto de lei visa fazer é justamente sanar essa irregularidade e volto aqui a repetir não é culpa do governador Romeu Zema não é culpa do secretário da fazenda isso não começou de hoje mas a gente tem oportunidade de resolver enquanto assembleia legislativa e se a gente conseguir transformar esse projeto em lei o governo de Minas vai ter que se adequar agora respondendo a pergunta do Ronaldo para muitos que não sabem estão nos acompanhando quem apresenta que um projeto de lei que abre mão de arrecadação ele obrigatoriamente tem que mostrar uma contrapartida ou que venha a suprir essa arrecadação de outra fonte ou que venha a reduzir custos do Estado de forma proporcional ao que está deixando de ser arrecadado isso é uma exigência constitucional só que isso é uma exigência constitucional quando você está abrindo mão de uma fonte de renda legítima então por exemplo se eu fizesse aqui um projeto de lei para baixar a alíquota do ICMS da gasolina de 31% para 25% para a gente se equiparar a São Paulo por exemplo e acabar com aquela disputa desleal entre quem vende combustível no Triângulo e no Sul de Minas com quem vende no Estado vizinho aí eu teria que apresentar uma fonte de renda para suprir esse 6% de que eu estaria abrindo mão de uma cobrança legítima de imposto o que a gente demonstra aqui no nosso projeto de lei é que essa cobrança atual de ICMS ela é irregular então essa cobrança já não deveria estar existindo o nosso projeto ele vem para corrigir um erro então não cabe a Assembleia Legislativa de Minas Gerais apresentar uma nova fonte de renda para suprir uma renda irregular que nós estamos propondo aqui é defender o direito do consumidor mineiro de pagar apenas o imposto que é devido e não o imposto indevido que está sendo cobrado portanto não existe essa exigência de apresentar uma outra fonte que venha a suprir aquilo que nós estamos abrindo mão que nós não estamos abrindo mão de uma cobrança legítima nós estamos tentando vedar uma cobrança que é ilegítima ok muito obrigado Bruno irei passar a palavra para o senhor Luiz Cláudio da Secretaria da Fazenda logo após o senhor Paulo Miranda para considerações finais assim com a palavra o senhor Luiz Cláudio por favor liberar o microfone dele obrigado presidente bom já nas considerações finais eu gostaria de agradecer a possibilidade de participar nesse debate deputado após ter ouvido todas as participações fantásticas das pessoas que compuseram a mesa é importante comentar que não existe solução simples para um problema complexo o que nós estamos observando aqui especificamente dos combustíveis é um fenômeno nacional de aumento da inflação após um período pandêmico que gerou uma crise financeira e o que se observa agora nos combustíveis que tem aí esse senhor que o senhor falou que era um consultor da área de o Wagner comentou é uma é uma commodity precificada internacionalmente claro que nós vamos sofrer com os preços de flutuação de mercado ainda mais com a política da Petrobras agora o que se observa aqui se observa em óleo soja carne de verdade o Brasil tem enfrentado essa inflação de preços como como secretaria de fazenda eu gostaria de comentar que não existe espaço para redução de tributo se você não tem o equilíbrio fiscal tá como foi colocado aqui o governador Zema ele 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 defende a simplificação tributária a a a o ambiente é saudável de disputa aqui dentro do estado de Minas não é atoa que a gente tem atraído diversas empresas né isso tem se refletido no na na criação de empregos é no último Cajé de Minas foi o segundo estado que mais percentualmente mais gerou postos de trabalho isso tem vindo a partir da política do governador é agora o quando se iniciou esse governo existiu diversos passivos que estão sendo equacionados o passivo da transferência dos tributos para os municípios que foi o famoso acordo da MN consignados que também existe aí um passivo da ordem de 300 milhões com o tribunal de justiça o da ordem de 6 7 bilhões e diversos outros passivos inclusive a folha que foi colocada em dia recentemente que o estado com todas as dificuldades fiscais tem conseguido organizar as suas finanças ainda com o aumento de arrecadação que se percebeu em relação ao ano passado ainda temos um orçamento deficitário ainda temos um orçamento deficitário então se não existe espaço orçamentário não se pode imaginar investimento em infraestrutura não se pode imaginar em redução da receita do estado porque simplesmente não existe espaço dentro do orçamento toda essa redução da presença do estado só pode existir a partir do momento que nós temos uma saúde fiscal o estado ele possui uma saúde fiscal em que ele reduz receita ele tem reduz despesa reduz as suas receitas e tem orçamento equilibrado estamos aos poucos atingindo mirando nesse objetivo e para o estado de Minas Gerais o fundamental seria nós fazermos uma adesão ao regime de recuperação fiscal fundamental nós hoje vivemos com uma liminar no STF em que nós não estamos pagando a dívida com a União já monta cerca de 30 bilhões de reais e de verdade não existe hoje na legislação nacional outra opção de reestruturação financeira que não passe pelo regime de recuperação fiscal é importante como qualquer pessoa física ou qualquer trabalhador nós temos que ser senhores do nosso orçamento individual o estado precisa retornar a sua saúde orçamentária a sua saúde fiscal para aí sim voltar a investir de maneira pesada na infraestrutura em saúde segurança educação porque nós não podemos esquecer o tributo financia todas as políticas públicas do estado se existe segurança se existe educação se existe saúde ela passa pelo tributo tá então nós não podemos demonizar o tributo o que nós precisamos é de um estado eficiente que o governador através das suas políticas tem conseguido implementar e a segurança a saúde fiscal ela é fundamental para expandir e conseguir atingir um estado eficiente efetivamente e bom presidente queria agradecer a oportunidade e parabenizar todos que participaram aqui dessa audiência obrigado nós que agradecemos profundamente a participação aqui viu Luiz Cláudio a gente sabe que a audiência não é tão tranquila assim para o senhor que representa e defende o estado reconhecemos também a boas intenções do governador Zema vemos como ele tem feito cortes necessários como ele tem tratado as finanças públicas com muita responsabilidade mas aqui só fica realmente os anseios da população que a gente gostaria de ver mais no sentido de diminuição da carga tributária lembrando que este deputado sempre preza pela responsabilidade fiscal e o que a gente faz aqui a gente defende realmente em cima daquela audiência que o senhor participou também onde debatemos muito sobre a questão dos impostos altos por longo prazo como eles são maléficos para a economia como geram informalidade como geram fugas de investimentos então é mais na questão de que se diminuir o imposto a gente acredita realmente que irá aumentar a arrecadação num curto médio prazo por isso que a gente trabalha nesse sentido apesar de ter discordâncias com relação a isso muito obrigado se o Paulo Miranda também pedir para poder dar a última consideração final fique à vontade por favor liberar o microfone do senhor Paulo Miranda não estou conseguindo liberar o microfone ah sim bom deputado era só para fazer uma réplica aqui porque o Mário Campos ele falou que não sabe de sonegação fiscal no etanol né esse dado não é Mário da Fé Combustíveis não tá esse dado é da Fundação Getúlio Vargas Fundação Getúlio Vargas faz um levantamento no Brasil inteiro a respeito de sonegação fiscal então só no setor de ICMS de etanol no último ano a Fundação Getúlio Vargas divulgou o material mostrando que teve 4,8 bilhões de reais sonegados e nós sabemos que a sonegação fiscal ela prejudica muito porque o Estado poderia por exemplo estar diminuindo a alíquota né mas como tem uma sonegação isso entra também nas contas do Estado e eu participei nos últimos anos nos últimos 20 anos de várias comissões nesta Assembleia quando a nossa alíquota de ICMS era 25 na gasolina e 25 no etanol o presidente do seu sindicato era o Luiz Custódio Martins onde os produtores fizeram a proposta de baixar a alíquota do ICMS do etanol e por causa da lei de responsabilidade fiscal a sugestão era aumentar a alíquota da gasolina para compensar para o Estado não perder receita então eu fui né uma testemunha presencial aí nessas negociações eu não estou defendendo o aumento de alíquota tá Marcos desculpa acho que você entendeu errado não houve essa defesa por bem à parte eu estou dizendo que eu já vi vocês produtores defendendo aumento da alíquota da gasolina para baixar a alíquota do etanol para incentivar e claro a produção em Minas novas usinas que surgiram aqui em Minas Gerais naquela ocasião Minas tinha umas 15 ou 16 usinas de etanol hoje mais que dobrou criou milhares de empregos mas essa iniciativa não partiu da fé combustíveis e nem do Minas Petro então é só para colocar o pingo nos is porque nós não defendemos aumento de alíquota em momento algum e só para vocês terem uma ideia no estado de São Paulo de acordo com os números da ANP Agência Nacional do Petróleo o ano passado 52% de todo o consumo de etanol do estado de São Paulo foi feito pelas distribuidoras barrigas de aluguel é um artifício que elas usam para sonegar impostos agora vê ao ponto que chegou 52% do consumo foi feito com distribuidoras que não recolheram os impostos seja ele o pisco ou fim seja o ICMS mas tinha algum vício você vê o absurdo do cigarro hoje 60% de todo cigarro fumado no Brasil é contrabandeado então o que a fé combustíveis defende é o pagamento dos impostos por todas as entidades do setor então nós não podemos permitir que a sonegação fiscal aconteça porque ela cria um incentivo para os maus empresários e nós empresários honestos não temos como competir com isso então elas criam lá um adicional competitivo que não tem como sobreviver no caso dos empresários honestos e hoje está uma quebradeira enorme de postos de gasolina aqui na região metropolitana deputado mais uma vez muito obrigado pelo convite de participar dessa audiência a federação está às ordens toda a informação que nós tivermos está à sua disposição muito obrigado muito obrigado senhor Paulo Miranda vale aqui também trazer à tona o senhor falou que há um número de 4,8 bilhões de sonegação no no ramo do etanol e bem como também o próprio senhor Luiz Cláudio trouxe para a gente a luz aqui o valor total de receitas com ICMS sobre o etanol no Brasil ele colocou que cerca de 10 bilhões e 800 milhões de arrecadação ou seja 4,8 representa em torno de 50% desse valor e se e por isso que a gente aqui a gente fala muito sobre impostos estarem altos sim mas a gente é contra sonegação porque sonegação gera uma concorrência desleal afeta o setor como um todo bem como se esses 4,8 bilhões tivessem sido pagos por exemplo nós estaríamos falando uma receita em torno de 15 bilhões ou seja para voltar para 10 bilhões a gente poderia ter uma redução de imposto na casa de 33% só do próprio imposto ou seja cairia um terço o imposto se todos pagassem corretamente por isso a gente sim aqui incentiva para que seja tudo pago dentro da lei somos defensores do estado de direito e para isso também fazer com que a gente consiga caminhar para nem sempre a gente concorda com a lei ou com o imposto mas servindo fazendo com que ela seja seguida ao pé da letra que também gera indignação suficiente para que a gente possa lutar para melhorias nela sendo assim pessoal por encerrado a audiência agradeço mais uma vez a todos que ficaram aqui até agora foram cerca de três horas e meia de audiência três horas de audiência foi muito rica foram vários dados aqui foram várias questões levantadas aqui sobre o preço a tributação como que atrapalha a questão do próprio poder produtivo a questão também que ficou muito assim foi bem chocante para mim aqui esses dados de como que ao se colocar 250 reais que é um tanque de gasolina mais ou menos 10 reais fica proposto pagar aluguel custos salário imprevistos e por aí vai enquanto que 77 reais fica somente para o estado sem contar o PIS-PASEP aqui que poderia ter colocado na conta aqui e assim é muito chocante para mim que sou um liberal que defendo tanto o livre comércio o estado mínimo ver que o estado como um todo não estou falando do estado de Minas Gerais mas sim o conceito do estado que é quem não produz que sempre tem aquele estigma de que não produz está ali levando cerca de 8 vezes mais do que o posto que está ali na linha da frente que sobe o assalto que quebra uma bomba que tem que lidar com funcionário que tem que lidar com vários outros custos aluguel inflação subindo e ao mesmo tempo fazer todo esse malabarismo para levar 8 vezes menos do que o estado então assim é simplesmente muito chocante e por isso que a gente batalha tanto aqui dentro dessa casa poder diminuir o peso do estado porque eu tenho certeza que se o estado não pesasse tanto na economia a nossa produtividade estaria muito maior a gente seria um país muito mais pujante e com certeza nossa sociedade como um todo ganharia muito em diminuição de custos em acesso a outros produtos por aí vai porque como o próprio Aves falou mesmo você não tendo carro você sofre a consequência disso não só através do uso do transporte público como também todos os bens que chegam até nossas casas nossa mesa para a gente poder se utilizar eles são transportados através de caminhões enfim outros serviços de transporte que são impactados pelo alto dos combustíveis então enfim por isso podem contar sempre com este deputado para lutar cada vez mais em diminuir o tamanho do estado e deixar o setor produtivo fazer sua mágica e atender nossos cidadãos também obrigado a todos 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 a todos